Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florando América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro E glória no passado Mas te ergas da justiça Clava forte Verás que um filho teu Não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Vamos lá Vamos lá, muito obrigado Bom dia aos que chegaram durante a execução do ano também E gostaria de cumprimentar especialmente o nosso colega representante da Bahia Colega Neilton Doria Que pela primeira vez Está aqui representando os colegas da Bahia No lugar do colega Hugo C. Augusto Então, bem-vindo Neilton Prazer ter você conosco também Hoje, nós temos uma pauta bastante extensa Para tratar E ainda tem um ponto de pauta extra a ser inserido Agora, são muitos pontos Na ordem do dia, nós temos 14 pontos Menos um, que vai ser retirado Isso teria 13 E mais um, que vai entrar o extra pauta 14 Mas muitos dos pontos são De decisão rápida Outros já merecem Uma discussão um pouco mais profunda Então, nós vamos precisar Contar com a A atenção de todos A contribuição de todos Para que a discussão de cada item Seja feita, como sempre De modo responsável Mas seguindo O mais fortemente possível O que recomenda o nosso regimento geral Então, as participações dos conselheiros Nas intervenções de até 3 minutos Repetindo, só lembrando O que nós definimos no nosso regimento geral As participações de até 3 minutos Podendo ter duas participações De cada conselheiro Em cada assunto O relator, naturalmente Tem liberdade de interferir Para esclarecer E pelo tempo que achar necessário E tantas vezes Quantas forem Nos comunicados agora De abertura da nossa reunião Das comissões, etc Vamos tentar, então Fazê-los em 5 minutos Em 5 minutos Eventualmente Prorrogáveis Por mais 5 Isso para que nós possamos ter A garantia Do cumprimento da ordem do dia E se possível Ainda por cima Se possível Sobrar um tempo Para nós fazermos uma visita Externa Que talvez Seja interessante Nós fazermos No dia de amanhã Eu vou Proceder aqui A leitura da pauta E na leitura Eu já explico O que sai O que entra E Enfim E essa possibilidade De uma visita técnica Externa Bom, o item 4 da pauta A discussão e aprovação Da ata Da 47ª reunião Plenária Ordinária Item 5 Os comunicados Da coordenação Do Cial Bom dia, Miriam Da ouvidoria Colega Simão Dos coordenadores Das comissões Da presidência Ordem do dia Item 6.1 Projeto de liberação Plenária De julgamento Do processo ético-disciplinar Número 78.806 De 2013 Da nossa comissão De ética Tendo como relator A nossa colega Lana Joubet Item 6.2 Também Projeto de liberação Plenária De julgamento De processo ético-disciplinar Número 283364 De 2015 Também da comissão De ética Relator Nosso colega Conselheiro Renato Nunes 6.3 Projeto de liberação Plenária Que aprova o regimento Interno do Cal Mato Grosso do Sul Comissão de organização E administração 6.4 Projeto de liberação Plenária Que homologa O registro temporário De profissional Diplomado no exterior Solicitado via Acordo Cal Brasil Ordem dos arquitetos De Portugal Interessado Marcos Abreu Madeira Teixeira De Abreu Comissão de ensino Informação 6.5 Projeto de liberação Plenária Que homologa Registro definitivo De profissional Diplomado no exterior Interessada Florencia Nobs Origem Comissão de ensino Informação 6.6 Projeto de liberação Plenária Que homologa Registro definitivo De profissional Diplomado no exterior Interessada Andréa Cristina Lamy Ronis Pérez Origem Comissão de ensino Informação 6.7 Projeto de liberação Plenária Que homologa Prestação de contas Do CAL Do Espírito Santo Relativo ao exercício 2014 Origem A nossa comissão De planejamento De finanças 6.8 Projeto de liberação Plenária Que homologa Prestação de contas Do CAL Santa Catarina Relativo ao exercício 2014 Também comissão De planejamento De finanças Item 6.9 Projeto de liberação Plenária Que autoriza o memorando De entendimento Do CAL Brasil Com a ordem Dos arquitetos De Angola OAA Comissão de relações Internacionais 6.10 Projeto de liberação Plenária Que autoriza o memorando De entendimento Do CAL Brasil Com a ordem Dos arquitetos De cabo verde OAC Comissão de relações Internacionais 6.11 Foi retirado de pauta Que seria a discussão Sobre a participação Do CAL Brasil Na conferência do clima Em dezembro de 2015 Está muito próximo Não houve uma articulação Adequada Para inscrições Etc Então Fica retirada de pauta 6.12 Informe sobre Anteprojeto de resolução Que altera a resolução Número 34 Que dispõe Sobre procedimento De julgamento Dos processos ético-disciplinares Comissão de ética e disciplina 6.13 Informe sobre Anteprojeto de liberação Plenária Que aprova A emissão De declarações negativas De antecedentes éticos Pelo CICAL profissional Por origem Também Comissão de ética e disciplina 6.14 Informe sobre Anteprojeto de resolução Que dispõe Sobre a criação De escritórios Decentralizados E as atividades De representação No âmbito dos conselhos De arquitetura e urbanismo Nos estados E no Distrito Federal Origem Comissão de organização E administração Item 7 Extra pauta Projeto de liberação Plenária Que autoriza A aquisição Da sede do CAL Brasil Esse é o assunto Que nós queremos introduzir Para viabilizarmos A aquisição Da nova sede Ainda esse ano E esse é o item Que nós gostaríamos Se conseguíssemos cumprir A pauta Assim Com Vamos dizer Com alguma folga E amanhã De manhã Poderíamos fazer Uma visita Ao edifício Para o qual A comissão Que nós criamos Pela portaria Número 124 Está convergindo É aqui perto Então Conforme for Conforme o andamento Dos trabalhos De hoje A gente programa Um veículo Para nos levar Até lá Para que todos Possam conhecer Também no local Item 8 Pauta especial A apresentação Do projeto GES Pública Nós já falamos Sobre isso Em outra reunião Aqui E isso já vem Correndo em discussão Tanto no conselho Diretor Quanto nas comissões Afins E chegou o momento De trazer aqui A nossa plenária E na sequência Em dezembro A plenária ampliada Item 8.2 Palestra e debate Com o secretário De cidade Do Mato Grosso Colega Eduardo Cairo Quileto Ex-conselheiro Aqui do Cal Brasil E conselheiro Licenciado Do Cal Do Mato Grosso E vai focar Justamente Na contratação Integrada De obras públicas Será hoje No final da tarde Nove comunicações Dos conselheiros Assuntos de interesse Geral E encerramento Alguma Alguma dúvida Alguma Informação Necessária Colega Maria Elisa Pedir a inclusão De um assunto Muito sério Sobre uma manifestação Do CalBR Em relação ao rompimento Da barragem Ambiente Rodrigues Em relação ao código De mineração Que está sendo discutido No congresso E eu queria pedir Um tempo mínimo Para eu falar Sobre isso hoje Para que a gente Pudesse pensar E espero aprovar Amanhã Uma ação nossa Acredito Acredito que Diante da magnitude Do desastre ambiental Social Humano Que nós todos Estamos acompanhando Algo Realmente Inacreditável O que está acontecendo É um desastre Que está em curso Não é um desastre Que aconteceu Está em curso E providências Ainda São esperadas Providências Ainda são esperadas Com relação A esse caso Eu acho que É muito pertinente Tem certeza E consulto plenário Embora tenha certeza Que todos nós Concordamos Com a necessidade De uma De uma manifestação Desse conselho Inclusive Sobre a possibilidade Da nossa colaboração Na verificação De causas E tudo E se há Algo A realizar Em favor Vamos dizer De alguma minimização Daquele desastre Então se todos Concordarem Então vamos incluir Também como extra pauta O posicionamento Do Cal Brasil Peço O Leonardo Leonardo Está bom Vamos colocar lá Como extra pauta O posicionamento Do Cal Brasil Sobre o O acidente Da barragem Como chama mesmo Maria Elisa É do caso Do Rio Doce Do Rio Doce Do acidente Do Rio Doce Você sabe o nome Da barragem? São duas barragens Acima da comunidade De Bento Rodrigues Que é Em Mariana Porque uma rompeu Depois rompeu a outra Isso E tem mais duas Fraturadas Tem mais 57 no Brasil Em condição de risco E tem mais de 300 em Minas Gerais Vamos colocar assim Sobre acidente Acidente no Rio Doce Traço Mariana Rio Doce Traço Mariana Está bem? Todos concordam? Então vamos seguir assim Vamos ver Vamos tratar Vamos fazer esse relato No dia de hoje Está bem Maria Elisa? Na tarde Acidente não Pode pôr tragédia Mas acidente não foi Acidente anunciado Não é uma tragédia Então como a colega Que propôs Prefere Sobre tragédia No Rio Doce Mariana Minas Gerais Certo? Colega Tragédia ambiental Ambiental No Rio Doce Está bom Leonardo? Tragédia ambiental No Rio Doce Contribuição aqui Da colega Gislaine Então está bom Se todos Estamos de acordo Vamos passar então Para o ponto de pauta Seguinte A ata Da 47ª Reunião Plenária Ordinária Peço que coloque na tela E em discussão Pergunto aos colegas Se há alguma contribuição Para o aperfeiçoamento Da ata Para Colega Cássia O problema é que não consegui Ligar meu Não Eu tenho Eu tenho Na minha fala Do Do Meu relato Do processo De ética Tem o número da linha? Pois é Eu estou querendo abrir aqui Eu vou abrir aqui O senhor me dá um tempo? Não tem problema Enquanto isso Pergunto Colega Lana Bom Bom dia a todos São pequenas observações Presidente Na verdade Eu posso até passar Para o pessoal São correções Três delas Porque as palavras Estão Em duplicidade Vamos lá Na Então vamos lá Na linha 60 60 Informação Promove uma reunião Extraordinária Por ocasião Do 10º Congresso Nacional Da Deia Espera aí Linha 60 Tem um ela A mais aqui Isso Informação Promover uma reunião Isso Tirar o ela 75 76 75 76 Isso Uma aproximação Tem uma A mais Uma aproximação Uma aproximação A mais Está duplicado Foi buscar uma aproximação Uma aproximação Uma aproximação E tira a repetição De uma aproximação Maior entre CalBR e CalF Certo Foi muito importante Poder se ter Mais É porque na verdade Tem acontecido muito isso Nas atas Essa Eu não sei Se é uma Essa divisão Da palavra Com De forma incorreta No português Então Isso está na ata inteira No final da linha 89 Informações Porque tem lá O C Cedilha E o restante da palavra Está na outra linha Mas isso está na ata inteira Presidente Deve ter umas Dez vezes Que isso acontece Na ata Eu Isso Deveria ter Uma revisão Certo Depois eu até parei De marcar isso Certo Bom 94 95 Foi o que a gente passou agora? Não 94 95 Não Entendimento de que o cadastro Precisa ser fornecido Só precisava efetivamente Verificar a maneira Só precisava efetivamente Verificar a maneira Informamos que já tinha falado Com o presidente sobre o assunto Onde seria visto Uma maneira de passar Entendimento de que o cadastro Precisa ser fornecido Só precisava efetivamente Verificar a maneira Informou que já tinha falado Com o presidente sobre o assunto Onde seria visto Uma maneira de passar Não Não achei 95 96 O cadastro do TAC O que continuava No aguardo do documento pedido Que nós chamamos de suma Isso eu não achei não Bom 230 230 Sim Como já tinha sido dito Pelo colega Fernando O que era O que era O que era O que era de novo 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 Certo Certo E por fim 339 339 Última página 339 Eixando Eixando pouco tempo Para a realização Falta um D Discussões muito extensas Isso Deixando Falta um D aí Certo Agora Tem essa pequena revisão Da divisão das palavras Certo No final das frases Certo Se tem algum comando errado Está ótimo Muito obrigado Lana De nada Colega Cássia Já achei Já achei Não sei como arrumar Vamos lá Bom Lá no comecinho Como Bem no começo da ata Na linha 6 6 É É questão do meu nome Ele tem um D Lá está Ana Cássia Ana D. Cássia É O resto está tudo certo Certo Agora vamos lá Aí é mais uma questão também De De rapidez na escrita Na Linha 137 A palavra Construcard No final Construcard É Trocou o O Pelo R É Isso Construcard Está certa É Bom Aí já na minha fala Eu estou tentando aqui Ver se eu melhoro Porque Do jeito que foi colocado Na linha 205 A 207 Eu achei Que o registro Ficou meio truncado Do processo Porque fala assim Que realmente O processo Contra a profissional Ele entrou Por conta disso Mas nem foi por isso Que ela foi penalizada Mas não é nessa questão Eu Quando eu li Ficou estranho Para mim Essa palavra Informou Também que a profissional Até algum momento Não havia Elaborado Os projetos Contratados Logo depois disso Anuncio o meu voto Sinceramente Quando eu leio O presidente Dá no meu entendimento Que a profissional Ela foi penalizada Por isso E não foi Entendeu Então Pode até falar Que a denúncia Gerada Na época Foi por conta disso Mas se não Do jeito que está Olha como é que está Vou ler tudo A conselheira Cássia Bidala Apresentou o processo Que tratava De audiência Apresentada Ao CREA Santa Catarina Em desfavor De uma arquiteta urbanista Informou Que a mesma Celebrou o contrato De prestação de serviço Para a elaboração De projetos De arquitetura Hidráulico E elétrico E que após O pagamento Da primeira parcela Do valor acordado A denunciada Não fez mais contato Informou também Que a profissional Até aquele momento Não havia elaborado Os projetos Contratados Anunciou O seu voto Então Do jeito que está aí Eu acho que pode tirar Essa informou também Que a profissional Pode tirar essa frase É Porque logo depois Vem meu voto Parece que meu voto Foi em cima disso E a conclusão Do processo Não tem nada a ver Com a denúncia Entendeu Foi por falta De ART Então pode Pode taxar Pode tirar essa frase Então Arriscar Está certo Está bem assim Ok Aí presidente Lá na 211 Eu achava interessante Uma complementação Da abstenção Que eu acho que isso Até fica interessante Para o próprio colega O Ronaldo Então Eu Sugeria A colocação A inclusão Do seguinte Terminando Da seguinte forma O presidente Haroldo Pinheiro Colocou a matéria Em regime de votação E posteriormente Anunciou A aprovação Da mesma Com 22 votos A favor Nenhum Contrário E uma abstenção Aí eu colocaria A vírgula Do conselheiro federal Pelo estado De Santa Catarina Ronaldo Lima Ex-presidente Do CAL Santa Catarina Eu acho que isso é interessante Olha só Deixa eu explicar aqui Talvez não precise Ao seu critério Tem a ata Eu sei que tem a votação Na folha de De votação Não, na própria deliberação Ou na resolução Que acompanha a ata Já vem a informação Votaram a favor Os conselheiros Tais, tais e tais Contra Tais, tais e tais Abstenções Tais, tais e tais Na própria resolução Até porque ele na época Entendo a abstenção dele Também faria o mesmo Ele presidiu O conselho Mais por isso Porque a gente Às vezes lê a ata E não vai ficar olhando Depois folha de votação Mas isso também Não interfere, presidente Era mais no sentido De agregar mais uma informação Sem problema Certo Você quer falar? Não Bom, então vamos lá Não há problema Vamos Por favor Vou ditar então Uma abstenção Do conselheiro Isso se o conselheiro Achar também que deve O colega Fernando Costa Tem uma observação Uma contribuição Aqui Diga, Fernando Eu entendo que Bom dia a todos Eu entendo que a declaração De voto É feita na ata Quando é solicitada Pelo conselheiro E geralmente Quando vota contrário Porque a abstenção Ele está concordando Com a votação Então não vejo necessidade De se registrar Essa abstenção Abstenção ele Não concorda E nem discorda Ele fica neutro Mas tudo bem Não tem problema O significado Da abstenção Sem problema E ele não está aqui Então eu pediria Para retirar Vamos dizer Só para me situar Ele próprio pediu Para incluir Não, fui eu A minha ideia Então eu prefiro retirar Porque ele não está aí Não, não tem problema A gente pode colocar Acredito que ele não vai Mas de qualquer maneira Como eu digo Isso consta Para o histórico Da discussão Todos os que votaram A favor Todos os que votaram Ao contrário E os que se abstiveram Sempre constam Na própria resolução Está bem? E além da folha de votação Conselheiro federal Ronaldo de Lima Ex-presidente do CAU-SC Pronto Do CAU-SC Está bem assim? Ok Se tiver Alguma observação Alguma contribuição A mais Para o aperfeiçoamento Da ata? Eu tenho Mais uma Então vamos lá Colega Cássia É É numa Uma questão aí Que é de valores De 6 milhões Faltou zero Está 6 mil E está escrito 6 milhões Agora Eu marquei aqui Deixa só encontrar Se alguém puder me Então vamos ver Me ajudar aí Zero à direita Conta 125 126 Custaria por volta De Aí está 6 mil E são 6 milhões Ah é 6 milhões Isso mesmo Certo Muito obrigado Cássia Acho que tem lá No finalzinho Deixa só ver aqui Que eu deixei Amarelo aqui Vamos ver se eu estou Ah é mais questão de Faltou uma letrinha É na 339 Até a 341 É na fala do presidente Deixando Já está Já está Já está corrigida Obrigada presidente Muito obrigado Cássia Pela contribuição E pela atenção Alguma contribuição a mais? Tudo bem? Então podemos considerar Que a ata está Refletindo bem A nossa reunião Então vamos entrar Em regime de votação Então os que estiverem De acordo Digitam 1 para sim Os que forem contrários 2 para não E 3 para abstenção Então em regime de votação O Leonardo Não está identificando o estado Para a gente saber Poder conferir se o voto Saiu Vamos por favor Leonardo Veja o que aconteceu E vamos repetir Está bem? Colega Saber qual é o seu aparelho Apertando o C Aparece o número A identificação De qual aparelho é O meu é 1113 Digitando C C Aperta o C Aparece o número Agora eu sei Posso ver se eu votei Presidente Pronto Então vamos lá Então peço Por gentileza Que refaçam a votação Não tem Acho que é só conferir Eu votei Mato Grosso do Sul Alagoas Mato Grosso do Sul Alagoas Está ausente Onde é Alagoas? Será? Espírito Santo Espírito Santo Sergipe Então concluída a votação Resultado Então aprovado Pela maioria dos presentes Com quatro abstenções Vamos lá Vamos adiante então Muito obrigado Pessoal da mesa Obrigado aos colegas Comunicados Iniciando então Colega Miriam Dor Coordenadora do SEAL Por favor, Miriam Bom dia a todos Bom dia Aroldo Bom dia Mesa Um relato rápido Primeiro Fazer um resumo Dos ocorridos No SEAL No ano de 2015 Porque a gente vai ter A nossa última reunião Agora em dezembro E vou passar também A pauta Dessa próxima reunião Como a Andrea deve ter relatado Na nossa última plenária Que eu não pude estar Ela estava me representando Nós tivemos o seminário Internacional de concursos públicos Que ocorreu no dia 16 do 10 Em São Paulo Com uma discussão Bastante ampla E importante Dentro do âmbito Maior das discussões Da lei 866 Que o CAL Juntamente com as entidades De arquitetura Vem participando E se posicionando Em relação a isso O acompanhamento Dos comitês de norma Que está revisando As normas Que estão revisando As normas De projeto A norma NBR 6492 NB Que é a de representação De projetos De arquitetura E a NBR 13 532 E 531 Que é sobre a elaboração De projetos De edificações Duas normas Bastante importantes No que tange A nossa profissão Ao nosso exercício E também A regulamentação De todas essas questões Da lei de licitação Envolvendo todas Essas questões Que estão Embasando A revisão Da lei Na próxima Sexta-feira No dia 27 do 11 Nós teremos No Rio de Janeiro Na sede do IAB Uma reunião Com a participação De todas as entidades Imagino que o CAO Também estará representado Pelo Haroldo Para a organização Do congresso O IA 2020 Que será no Rio de Janeiro Em 2020 Para isso Nós temos Uma discussão De cinco pontos Importantes E relevantes Em relação Ao urbanismo Das cidades Autoconstrução Das cidades E uma série De discussões E todas as entidades Juntas Estão participando Sob a coordenação Do IAB Para a elaboração Desse Seminário Outra coisa Muito importante Que aconteceu No mês de outubro Foi a participação De todas as entidades Apoiando o CAO-BR Na elaboração De ofícios Que foram enviados Ao Ao Senado E à Presidência Da República Sobre A medida provisória 678 Que amplia O uso do RDC Nas diversas Obras públicas E Isso Vem contribuindo Para o debate Da lei De licitações Públicas E nós estamos Juntamente Com o CAO E com o apoio De todas as entidades Lutando Para que Para que isso seja revertido No sentido de Termos A volta Do projeto completo Enfim Do nosso exercício Para que As obras Possam ser Executadas Com projeto E não Da forma Como estão Sendo Feitas hoje E com tudo Que a gente está Observando E enfrentando Aí No país Como resultado De uma contratação Sem projeto Enfim De tudo isso Para a nossa pauta De dezembro Do CEAL Eu estou Indicando E depois Estou pedindo também A colaboração Dos demais colegas Que ainda não enviaram São os presidentes Das demais associações Nós vamos falar Um pouco sobre A tabela de honorários Que o Haroldo Já deu Continuidade Numa conversa Que nós tivemos Em outubro E a gente Vai ter Provavelmente Uma palestra Informativa E o acerto Da tabela Para divulgação A todos os estados Também Vamos ter que Discutir um pouco Sobre a BNT Como está o andamento Dessas normas De projeto E eu gostaria De apresentar também Juntamente Com o arquiteto Fernando Que é da comissão De relação Das relações Exteriores Uma contribuição Que as BEM Já vem desenvolvendo Juntamente com a PECS Para que a gente Possa agregar Valor E ajudar o CAL Nesse relacionamento Com a Colômbia Então acho que Basicamente é isso Muito obrigado Miriam Vamos adiante Então Colega Roberto Simon Relato da ouvidoria Bom dia Bom dia a todos Bom dia presidente Eu queria pedir Eu não sei se eu tenho Como projetar Uma O pessoal da mesa Projetar Uns dados Que eu vou tentar Mesmo De forma sucinta Dar uma panorâmica Do que está ocorrendo Tem alguém no controle Ele dá Enquanto não entra lá Eu vou usar o tempo Para outra Para outra Para outros comunicados Aqui presidente Nós temos algumas atividades Em desenvolvimento Que nós Obviamente Conseguimos implementar E amplificar Com a chegada Dos novos colaboradores Que complementaram A RIA Já que entrou lá Depois Então vamos por aí Um pouquinho Eu gostaria de mostrar Só o funcionamento Dessas Dessas duas peças Pode passar Por favor Ouvidoria Esse é o fluxo De trabalho Dentro da nossa Ouvidoria Então nós temos lá O usuário Está muito clarinho Mas enfim Tem o usuário lá em cima Que acessa A ouvidoria Hoje a ouvidoria Nós passamos a também Nos assessorar Do TAC Em primeiro nível Portanto A primeira assistência Daquelas questões Mais básicas Ela é feita lá No nosso TAC E depois O segundo nível Aqui das coisas Mais complexas Depois o recebimento Alimentação Sistema Classificação E análise Encaminhamento Acompanhamento E a resposta Aos Aos Nossos Clientes Aos arquitetos Por favor Outro Esse é um gráfico Que mostra Os nossos atendimentos Dentro da ouvidoria Especificamente da ouvidoria Não a RIA É um total de demandas De 2.960 Demandas A média mensal É de 329 Atendimentos E acontecem Nesses meses Que antecedem Ao dia de hoje Nessa condição Que vocês veem Cai um pouco Nos meses iniciais Ali Depois volta a subir Quando a atividade No país Volta a crescer Por favor O próximo Também difícil Um pouco de ver Mas esse gráfico Mostra A intensidade Da busca Pela informação Isso Nos facilita Gerencialmente A contribuir Com as comissões Para que elas façam Ou proponham Soluções De redução Ou melhora De questões Que possam Efetivamente Reduzir Esses dados Esses números Que nós temos Eu acho que o quadro Seguinte Podemos ver melhor Então olha só Nós temos Reclamação 570 Sobre carteira Profissional Registro Empresa 52 Registro Profissional 223 Resoluções 241 Dúvida Ali do lado Sempre dá O assunto RRT 246 Inclusive Com relação A elogios Sugestões Acesso Cical Com relação Ao plano de saúde E anuidade E assim Nós temos Uma árvore Hoje Muito maior Eu trago Como exemplo De que todos Esses números A partir do CRM Implantado Também Aqui A nível Nacional E conectado Com O Que está aqui No Paraná Provavelmente Vai nos tornar Muito mais ágeis E eu espero Que isso ocorra A partir do mês De dezembro Próximo Por favor É o relatório Mensal Da ouvidoria Das Diversas demandas Que nós temos Em particular Esse azul Aqui São as questões Que são respondidas E aí As outras São Encaminhadas A estados Que muitas vezes Também não Dão resposta E que a gente Vai ter que encontrar Um mecanismo Obviamente Pela Relativa independência Que tem o Estado Autonomia De como Nós vamos poder Fazer essas cobranças Isso Diz muito respeito A questão temporal Da resposta Também A pessoa não pode Ficar esperando Toda a vida Por uma resposta Ela imagina Que quem não responde Somos nós Não se é Cal F Ou Cal BR É Cal O Cal não respondeu E isso eu acho Que é uma das tarefas Importantes Que a gente tem O próximo Para fazer E atacar Com relação A RIA E essa nova Implantação Está para vocês Também assim Ruizinho Mas 4.319 Solicitações Que aconteceram Lá no TAC Foram pedidos De informação 1.274 Reclamação Solicitação 361 Diversos 304 Elogio 129 Denúncia 43 E sugestão 29 Foram 4.938 Chamadas Atendidas Sendo que Dessas 4.938 2.766 Pessoas Esperaram O atendimento Para poder Dar O seu parecer Sobre isso E outras 433 Também fizeram E declararam A respeito Dos seus problemas Dessas Esse tanto Foi atendido E 433 Se sentiu Não atendido Próximo slide Com relação Como eu disse A árvore é muito grande Com relação A informação Nós temos Registro de Pessoa Física RRT Sobre o CalBR RRT Redificador Registro de Pessoa Jurídica Anuidade Carteira E só com relação A informação Com relação A reclamação Da mesma forma Nós temos O gráfico abaixo E assim Nós temos podido Fazer as nossas Análises Gerenciais Do Programa Agora Eu pararia ali E gostaria de fazer Alguns comentários Aqui De forma mais direta Que eu acho Que vão contribuir Muito com esses dados Que a gente já Vem coletando A criação e correção Das informações Dentro do Sical Do Sical Corporativo E do próprio site Do CalBR Muita coisa já está Antiga Ou desatualizada E nós estamos Fazendo essa atualização A questão de comunicação O envio de boletins Informativos Aos Caos UF Além de contato Sobre problemas Detectados No atendimento No atendimento Dos Caos UF Para que eles Possam também Buscar solução Junto conosco Obviamente Isso virá Mais fortemente Já está acontecendo Lá no Paraná Mas mais fortemente Quanto implantamos aqui Que são as estatísticas Criadas pelo Pelo BI Que vai ser implantado Também aqui A ouvidoria Com atendimento Em dois níveis Também Agora A carta de serviços Que nós tínhamos Como um projeto Antigo Que havíamos até Suspendido Em função de recursos Nós absorvemos Dentro da Própria RIA Ela já vem sendo Desenvolvida Com a chegada Dos colaboradores Novos Então já está Em produção A justificativa De voto Que eu acho Que havia comentado Da vez passada Nós estamos fazendo Esse atendimento Nos horários vagos Nos horários Ociosos Do nosso TAC Ligando para as pessoas E alertando as pessoas Nós já fizemos Alguns estados E agora A pedido de São Paulo Cujo volume É gigantesco Nós estamos também Ajudando mais fortemente Aquele estado Num momento de crise Que eles estão Para poder atender A todos os milhares Que deixaram de votar Com relação ainda Ao CRM O uso do software Ou da licença Em vários setores Do CAL Então objetivará A criação De uma única base De consultas Eu acho que isso É muito importante Será muito importante Para as comissões Porque elas terão Acesso direto Estarão ligadas A essas informações E nós evitaremos Informações Divergentes A integração Do CICAL Com o CRM Que caminha Fortemente Para ocorrer em breve Então Com certeza Nos dará Pelo menos Uma média De 20 a 30 segundos De ganho Por atendente Isso multiplicado Por dia Multiplicado Por semana Multiplicado Por ano É um volume De horas Bastante considerável E um atendimento Direcionado A pessoa não precisa Perguntar nome Escrever nome E CPF Tudo de novo Entende Isso com a colaboração Da COA Eu acho que avançou E vai avançar Certamente Muito mais A integração As comissões Através da mesa Nós iniciamos isso Através da secretaria Da mesa Então todas As nossas demandas Nós estamos encaminhando Para as comissões Através da secretaria Para que ela Faça a distribuição Para os setores Corretos E não nós Diretamente Para esses setores Com isso também Nós criamos um ordenamento Mais recentemente Muito, muito Mais recentemente Eu conversei Ainda ontem Com o presidente A respeito da análise A nossa função Também não é só Detectar ruídos Mas também tentar Implementar Soluções Para essas questões A questão Do baixo número De RRT Que nós temos Detectado Por um levantamento Feito E que eu tenho certeza Que a CPP Pode nos ajudar Muito, presidente E que devemos ampliar Acho que a ampliação Vem ocorrendo De forma muito pequena Por alguma razão Que nós temos Que descobrir qual é Nos últimos quatro anos E numa proporção Muito pequena Frente ao número De arquitetos no país Eu não tenho os dados aqui Vou trazer na próxima reunião Porque ainda não está Homologado isso De forma definitiva Mas eu acho Que é importante Que a gente Converse sobre isso Nós temos Que tomar decisões Sobre os prazos Nas respostas Eu acho Que é uma questão Que o próprio Plenário E as comissões Devem nos ajudar Que é Ter um tempo Para responder as pessoas Se é 24 horas Se é 48 horas Se é 32 Um mês Mas a pessoa Tem que saber Quanto tempo Vai levar Para ela saber O que perguntou O que está demandando Enfim Tem outras tantas coisas Mas eu acho Que essas são fundamentais Que a gente aborde Que ataque E eu vou pedir sempre O apoio das comissões Porque mais e mais A gente vai agora A partir da chegada Dos novos colaboradores Poder organizar Essa questão Como a própria colega Gislaine Tem acompanhado Esse esforço Certo Obrigado Eu Para não perder Esse último ponto Que o colega tocou Sobre o tempo De resposta Se há a necessidade De nós Deliberarmos Por uma orientação Um indicativo Acho que seria interessante A própria ouvidoria Propor Um encaminhamento Para a comissão De organização E administração Que ouvindo A comissão De política profissional Inclusive Poderia Analisar Se é o caso De propor Uma deliberação Disciplinando É a resposta Do carro Brasil E dos caros estaduais Para evitar Vácuo Não é isso, Islaine? Por favor Bom dia a todos Está funcionando? Está Nosso ouvidor Queria Mais uma vez Pedir Que demandasse Quais são os prazos Necessários E urgentes Para que a gente Então possa Tratar e deliberar Seja através Da COA Seja através De outras comissões Que a gente pode Então solicitar E nós continuamos Na expectativa Do material A respeito das súmulas Então são duas questões Que eu acho Que a gente tem Que pode ajudar Mais a ouvidoria E o funcionamento E o atendimento Do conselho Mas nós precisamos Ser provocados Obrigada Só para agradecer A colega Islaine Pelas palavras E aliás Foi apoio De primeira hora Que a comissão Mais simples Para a gente Fazer seleção Disso E esse material Ser direcionado De forma efetiva Com relação a tempo Nós podemos Propor sim Mas tem questões Que são complexas Que depende Da própria comissão Definir quanto tempo Levaria para dar Uma resposta Naquele nível Seria como se nós Tivéssemos cores E o vermelho E o vermelho Fosse o mais difícil De respondermos Quanto tempo Isso vai levar Para uma comissão Porque se eu definir Três dias 72 horas Pode dar problema Ela não vai ter tempo De fazer isso Eu acho que Merece a discussão Mas eu acho que Vamos dizer Uma proposta De situação ideal Considerando a experiência Que o próprio colega Roberto Simão tem Como conselheiro Que foi Coordenador de duas comissões E tudo Já tem uma Uma noção Então propor A situação ideal E aí se discute Gislaine Se aprofunda Para ver Como é que se pode Atender da melhor maneira Se pode Trabalhar da melhor maneira Para ter mais eficiência Obrigado a todos Obrigado Obrigado Simão Então vamos lá As comissões especiais Iniciando pela nossa comissão Comissão eleitoral nacional Colega Luiz Afonso Bom dia Bom dia presidente Bom dia a todos Eu queria dar Dois informações Primeira Eu fui Convoca Vários presidentes Conversaram comigo E queriam que eu fosse Ao fórum de presidentes Para conversar com eles Sobre o regimento eleitoral Que está Nós estamos revisando Só que Não chegou nem um convite formal Nem Convocação Nem nada E eu não Como legalista Eu não pude ir Outra coisa é que Espero que não aconteça O que aconteceu Na reunião passada Que não houve a convocação Do suplente nosso Nós ficamos Com um membro a menos Na reunião E isso atrapalha um pouco E a outra parte É que O regimento Está sendo revisado Nós estamos trabalhando Em cima disso Para cumprir O nosso cronograma De entrega Para a plenária Para as primeiras análises Somente isso Obrigado Obrigado Colega Luiz Afonso Acho que merece Duas observações Então Sobre Sobre o fórum Dos presidentes Não chegou Nenhum convite Nenhum convite E acho que Mesmo que tivesse chegado A gente A comissão Ia ter alguma dificuldade Porque Está acontecendo Justamente Hoje e amanhã Foi convocada A reunião do fórum No mesmo dia Da Da nossa plenária Ordinária Num calendário Que nós aprovamos Em plenária ampliada Com a presença Dos presidentes estaduais Em dezembro passado Então Não há Vamos dizer Surpresa Na nossa plenária Foi discutido Na época Inclusive Até para facilitar Essa organização Do fórum Dos presidentes Hoje de manhã Inclusive Alguns presidentes Entraram em contato Conosco Perguntando Se não ia ninguém Do cá o Brasil Para outros Assuntos Não para esse Especificamente Foi falado Sobre o GES Pública Sobre Carteira de identidade Profissional Sobre Prestação de contas Do CSC Foram os três Assuntos Que foram colocados Para mim hoje E eu respondi Que inclusive Nós tínhamos até Articulado De não ter A presença Do colega Vice-presidente Hoje Para ele ir lá E fazer essa Informação Voltaria à noite Para estar aqui Conosco amanhã E os próprios Presidentes Pediram que não fosse Mais Então tudo bem Não vai mais Então o colega Oswaldo Do Mato Grosso do Sul Presidente lá Vai fazer os relatos Visto que ele participa Da comissão Do colegiado De gestão Do CSC Acho Isso inclusive Merece uma reflexão Nossa Eu não vou me estender Agora Eu vou aproveitar Esse gancho Viu, Luiz Afonso Para comentar Na hora do relato Da presidência Sobre o assunto Da ausência Do suplente Do colega Clênio O representante Do Acre Eu Houve um erro Pelo qual nós Inclusive entramos Em contato telefônico Com o colega Clênio Tentamos com o colega Suplente Não foi possível Anderson Amaro Deixei recados E Várias vezes E fui pessoalmente Na comissão Prestar conta No dia Da reunião Do erro Que tinha acontecido Levei as desculpas Da área administrativa Por aquele erro Agora é bom frisar Nós Temos Até esse momento Nesse ano Mais de duas mil Passagens compradas E houve esse erro Então Tenho aqui Inclusive Caso os colegas Queiram Uma informação Sobre o assunto Tenho Dados aqui Um relatório gerencial Sobre viagens Essas coisas todas Para que possam Acompanhar Ver que não houve Um desmazelo Mais de duas mil viagens E de repente Houve um esquecimento Infelizmente Com o mesmo Colega Para o qual No mês passado Houve o oposto Ele foi convidado Para uma reunião Para a qual Não deveria ir Porque nas comissões Especiais Não há Perdão Os convidados Das comissões Ordinárias Não tem suplente E ele foi Inadvertidamente Foi convocado Suplente Infelizmente O mesmo Colega Anderson Amaro Então Mas eu só quero Frisar isso Quer dizer Diante da reclamação Ao plenário Que nós No mesmo dia Fomos Inclusive Pessoalmente A comissão Para levar O pedido De desculpas E espero Que isso Não aconteça Novamente Mas caso Tenha interesse Filosafonso Tem um relatório Gerencial Do assunto Para os colegas Verem Inclusive Informações Que chegam Após o tempo Confirmações Porque cada passagem Ela é Reservada E a reserva Cai à noite Então No dia seguinte Se o conselheiro Só confirma No dia seguinte Tem que refazer A reserva Às vezes Não consegue mais Aquela reserva Do dia anterior E outra coisa Não pode fazer A reserva De vinda e volta Tem que fazer Em separado Vinda E volta Porque muitas vezes Algum colega Pede alteração Na volta Ou na vinda E aí Se as duas Estão juntas A multa é maior Ou seja Ou seja Há todo um procedimento Que eu acho Que talvez O conselho Diretor Possa se debruçar Um pouco mais Sobre isso Para os próprios Conselheiros Auxiliarem A que Sejamos mais Eficientes E os nossos funcionários Também detectarem Aonde Está a causa Dos problemas Repito Que são pequenos Diante da magnitude Do trabalho Da nossa equipe Mas para que eles Sejam Tendentes a zero Mesmo pequenos Não devem acontecer Está explicado Luiz Afonso? Obrigado Comissão de Política Profissional Colega Hélio Bom dia a todos Bom dia a todos A CPP Agora no mês de outubro Está sem som? Acho que estava Ok Então Nesse mês de outubro A Comissão de Política Profissional Realizou as seguintes atividades Duas visitas técnicas Em projetos de assistência técnica De habitação de interesse social Uma reunião ordinária Da comissão Realizada em São Paulo Na mesma oportunidade Dessas visitas técnicas Onde teve Um encontro Com o GP De ATIS De assistência técnica Para a habitação De interesse social Do Conselho Do CAO São Paulo Os encaminhamentos Dessa reunião Serão debatidos ainda Na próxima reunião No dia 2 de 12 Algumas questões Sobre RRT De ATIS Que foi objeto Do seminário Depois de realizado Em Curitiba No Paraná Recentemente Há dois dias Três dias atrás Sobre o constro do CAO Projetos de ATIS Em todos os CAOENF E a mesa redonda Parceria CAO-BR E CAO-PB Que será realizada Agora, dia 9 de dezembro Em assistência técnica Com a presença De 10 arquitetos Responsáveis Do projeto Canhema E encerramento Do processo De capacitação De arquitetos E urbanistas Para atender As demandas De assistência técnica Em habitação De interesse social E prefeitura Do convênio IAB Alagoas Do CAO-BR Entre outros Uma reunião técnica Com o responsável Do projeto Arquiteto Família Em Niterói Rio de Janeiro Dentro ainda Desse conjunto De visitas técnicas Que foi realizado Em outubro Em que foi Apresentado O projeto Arquiteto Família Que é desenvolvido Em Niterói E um seminário Já referido De alinhamento Sobre a RRT Nesse caso A gente até De certa maneira Se antecipou O apelo Do nosso ouvidor Para discutir Essa questão Da RRT Que tem tido Mais omissões Do que emissões Então Essa discussão Foi sobre a RRT Como instrumento De gestão Que é necessário Que a gente Temos uma radiografia Das emissões De RRT Para poder traçar Ações de política Referentes A esse ponto A essa pauta Bom Eu poderia fazer Alguns comentários Acerca das visitas Técnicas Não sei se não vai ser Um pouco Alongado Mas o seguinte Essas visitas Têm se mostrado Muito interessantes Para ter um conhecimento De campo Do que está ocorrendo Com os projetos Patrocinados Pelo CalBR Na modalidade Assistência técnica E Bom Tem se mostrado Extremamente interessante Dar conhecimento Do desenvolvimento Desse trabalho Cumprindo a função Que determina A resolução 94 De que o ACPP Tem que fazer O acompanhamento Desses projetos E ao mesmo tempo Trazer elementos Para traçar Ações E Desenvolver políticas Nesse sentido Por exemplo É Definir prioridades Nesse tipo De patrocínio Então Essas duas visitas Se revelaram Muito interessantes Infelizmente Por razões técnicas A gente não pode apresentar Dois pequenos vídeos Que foram Captados Por ocasião De cada uma Das visitas A de São Paulo Do Iadema E a do Rio de Janeiro Seria bastante revelador Do Quer dizer Do Da consistência Desse material Para análise Para contribuir Para traçar Políticas E tal A razão técnica É que esses vídeos Não estão ainda Editados E eles estão Muito pesados Para que a gente Possa Mas evidentemente Na primeira oportunidade Nós vamos fazer isso De conhecimento Do plenário E de conhecimento Público Os dois projetos São interessantes Porque o projeto Arquiteto Família Ele está Em um extremo De tipo de atuação Em assistência técnica E o projeto Canhema 2 Em um outro extremo Só ressaltando Que o projeto Arquiteto Família Não foi patrocinado Pelo CalBR Tratou-se De uma curiosidade Da CBT Em relação A esse tipo De ação Que é uma ação Mais digamos Informal Tanto informal Do ponto de vista Do acesso A população Como informal Da ação Dos profissionais Em relação ao caos É uma assistência técnica Feita Com Sem que Haja registro De RRT Por exemplo E esta é uma das curiosidades Que a gente tem Então elementos Também para trazer Para isso Quais as razões Disso E o O O projeto Canhema 2 É jamais conhecido Que foi divulgado Pelo Pelo Fantástico Uma das ações Do caos Que aparecem Naquela divulgação A vida Esse É uma coisa Mais formal Absolutamente formal Tanto do ponto de vista Da relação Com as autoridades Locais Municipais Quanto Da relação Com o caos Um dos vídeos Por exemplo O vídeo Com o Canhema Traz um depoimento Muito interessante Da líder Da comunidade E a gente Tem por ele Através dele Uma dimensão Interessante De como A população Aderiu A essa A ação E como Isso é importante Para a apreensão Do papel do caos Pela população Inclusive a população De baixa renda É um depoimento Bastante interessante E tocante Até O seminário De alinhamento Sobre RRT Eu infelizmente Não pude estar presente E portanto Fazer um relato De algo Que não estava presente É um pouco Complicado Mas O que a gente Pode dizer É isso Tive Com prazer Ouvir o apelo Do nosso ouvidor Justamente É botar Esse assunto Em pauta E tentar Alguma contribuição E uma discussão Um pouco mais ampla O sentido Geral do seminário Foi esse Iniciar Esse debate Bom Eu Se o meu relato Não tiver sido completo Peço aos colegas Da CPT Que estiveram presente No evento Que por favor Complementem Se julgar Necessário Mas esse relato Que eu tenho Nesse momento A fazer Obrigado Obrigado Colega Hélio Colega Lana Relato Da Comissão De Política Urbana E Ambiental Bom Eu vou tentar Aqui Porque meu iPad Não funciona Nem a custo De resto Da hora Que eu cheguei Estou tentando Mas Já chamei o Rodrigo Aqui Porque ele não Funciona Bom Nós tivemos Uma reunião A memória Fica Nós tivemos Uma reunião Em Minas A última reunião Do Sepul Foi em Minas Dentro daquelas Políticas Que a gente Temos estabelecido De se instalar Comissões de Políticas Urbanas Nos Estados Foi antes Do Desse Até corrigir A Maria Elisa Que na verdade É um acidente Porque o acidente É uma coisa previsível A tragédia Uma tragédia ambiental Que você Na verdade Não Ela acontece Diante de uma Não previsão Então Esse É um acidente Ele é totalmente Previsível Foi antes Desse acidente E A gente Discutiu Em Minas A questão Da Tanto Da Metrópole Da região metropolitana Como Das questões Do próprio município E ficou claro Já naquele momento Em Belo Horizonte Que O grande problema Deles É a questão Da migração E por incrível Que pareça Pouco tempo Depois Aconteceu Esse grave Problema E É uma Concordo plenamente Com a Maria Elisa Que a gente tem Que tirar um documento Porque É Como A gente tem Outras 54 Liberadoras Em Condições Eminentes De acontecer O acidente E é Crônica da morte Anunciada A gente tem Que tomar Uma posição Diante desses Fatos E Inclusive Diante do Fato De que Uma Tragedia Aí sim Uma tragédia O resultado Disso Dessa natureza É muito pouco Aquilo que Esse país Cobra Tanto pelas Questões Sociais Como Principalmente Pelas questões Humanas E pelas questões Ambientais Do prejuízo Enorme Que isso Causa Para toda Uma população Não só A curto prazo Mas A médio E longo prazo Então a gente tem Que trabalhar Essas coisas De uma forma Mais ampla Bom Agora Para Ainda No próximo mês Como a gente Esteve fora Por algum tempo A gente vai ter Uma nova reunião Agora Foi solicitada Porque Tanto a coordenadora Da comissão de política Urbana De Minas Gerais Como O Vice-presidente Vão estar Em Brasília Porque no dia 3 e 4 Agora De dezembro Vai ter em Brasília O seminário internacional De planejamento Das regiões metropolitanas Então eles vão estar No CalBR Na hora do almoço Pedir uma reunião Com a comissão de política urbana E a gente vai estar Reunindo com eles Novamente E o tema Lógico São todas essas questões Da região metropolitana Que eles estão enfrentando A Laís Vai Como Nossa Assessora Vai estar Participando Desse evento Porque vai ser No mesmo dia Das nossas reuniões Da comissão ordinária Eu até fiz A minha inscrição Eventualmente Se eu puder Estar dando Uma chegada Lá Eu vou também Mas a Laís Nossa assessora Vai estar participando Desse evento E no nosso próximo Encontro Agora Nós vamos Trabalhar Com a Luciana Sobre todos Esses projetos De lei Que estão Modificando Principalmente O estatuto Da metrópole E o estatuto Das cidades E estabelecendo Uma prioridade A gente Pediu Solicitou Uma agenda Especial Com o Deputado Que é o presidente Da câmara Na área ambiental Para ver se a gente Consegue Trabalhar isso De uma forma Mais próxima E Vamos dizer assim Que evite Tantos problemas Tanto nessas emendas Como Que a gente Possa Estar atuando De forma A Dar uma Mostra melhor A esse país Do que Que pode ser feito Na área ambiental Então Que o CAL Tenha uma atuação Mais presente E mais propositiva Diante Desses fatos Em 2016 Para Que a gente Possa Conduzir De uma forma Melhor Bom Quanto a CEPUL É isso Eu gostaria De que o conselheiro Hidel Brando Que participou Da reunião Agora No último dia 16 Pela comissão Em Curitiba Que ele pudesse Fazer um relato Sobre essa Participação dele Nessa reunião Do pessoal Da política Profissional Bom dia A todos Nós fomos Convidados Para participar Da reunião Da CPP Devido A um diagnóstico Feito pela CPP Que Que era Muito pequeno O número De DRTs No campo De Meio ambiente E urbanismo E a CPP Queria discutir Isso Para ver De que forma Poderia ser mudado Esse quadro Então Nós Participamos E foi bem Interessante Porque A gente Conseguiu Perceber As boas Práticas Que estão acontecendo Nos depoimentos Junto dos Outros Caos Que participaram E a gente Relatou Algumas coisas Que realmente Nós estamos fazendo O trabalho Junto A Câmara Dos deputados Como disse A Lana E As viagens Que a gente Está fazendo Junto Com Com Os Estados Uma outra Coisa interessante Que foi Que a gente Deu para a gente Perceber Foi a questão De como O Estado Do Paraná Está avançado Nessa questão Do trabalho Político Do Cal E A gente percebe Que eles Estão conseguindo Talvez Pela Regionalização Eles estão conseguindo Chegar Em Todas as Prefeituras Fazendo um trabalho Assim como São Paulo Está fazendo Um trabalho De visita Nas prefeituras De cobrança Na prefeitura E isso pode ser Que a gente Consiga mudar O quadro Outra coisa Que também A gente Colocou lá Que nós Estamos tentando Também Fazer um trabalho Político Junto ao Ministério Ministério Das Cidades Que o presidente Já relatou isso Junto ao Ministério Do Meio Ambiente Que esse também É um trabalho Muito importante Para ser feito A outra questão Também a gente Sugeriu Que os CAOS Tentassem Fazer convênios Com prefeituras Ministério Público Estaduais Porque eles Têm uma capacidade De cobrar Fazer cobranças Na área Do urbanismo Também foi A gente relatou lá Um fato Que aconteceu No Estado Tocantins Que o Ministério Público Estadual Questiona Vários Projetos Feitos por Leigos Não Feitos por topógrafos Engenheiros Na aprovação De loteamentos No Tocantins Então a promotora Ela pediu Um relato Para o Tocantins Sobre a 51 Que ela alega Ela tem conhecimento Disso E ela queria Que Até mesmo Que anular A aprovação Desses projetos Porque Não tem arquiteto Então São alguns aliados Que a gente Temos que procurar Para ajudar A aumentar As RRTs De Urbanismo Outro ponto Também Que a gente Relatou lá Foi que Sexta-feira O Cal Tocantins Recebeu Um parecer Da Procuradoria Geral do Município Relatando Que Que a 51 Está valendo Que a 51 Está valendo E que a prefeitura De Palmas Tenha que cumprir A 51 E a lei A lei Nossa Criou A nossa profissão Então Esse relato Quem quiser A gente recebeu Sexta-feira Da prefeitura Se parecer E isso Vai dar Base Para a gente Levar Isso A outros Estados E a outros Municípios E fazer um trabalho Junto com o Ministério Público Que é assim Que a gente está tentando Fazer Deixa eu ver O que mais Eu gostei muito Do trabalho Que o Cal Paraná Está fazendo Com o uso Do IGEL Acho que Aquele exemplo Deve ser Replicado A forma De pesquisa A forma De fiscalização Então Isso que eu acho Que é importante Eu sempre digo Que a gente Tem que buscar E relatar As boas práticas Que acontecem Nos outros caos Muitas vezes Caos próximos Não Não estão Aproveitando Não estão Sofrendo O que o Estado Já avançou E já fez Mas basicamente É isso que aconteceu E foi muito Proveitoso E eu gostaria Até de cumprimentar O nosso colega Manuel E parabenizar O Cal Paraná Pelo excelente trabalho Que demonstrou Para nós E eu achei Também Interessantíssimo Foi a forma De Regionalizar O Estado Então Quando eles Regionalizaram Ficou mais fácil De eles atuarem Nas prefeituras E na fiscalização Obrigado 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 Colega Luiz Comissão de Relações Internacionais Colega Geraldine Bom dia Bom dia a todos A Comissão de Relações Internacionais Se reuniu Na última O último encontro Foi dia 9 de novembro A reunião foi coordenada Pelo companheiro Fernandinho Também estiveram presentes Os colegas Janot Anderson Manuel E Geraldine Nós tratamos De basicamente Três assuntos Principais Com alguns Desdobramentos Uma delas Foi Uma demanda Que recebemos De uma revista De circulação nacional Solicitando esclarecimentos Perguntas gerais Sobre como vai funcionar O processo De mobilidade Profissional A partir Do acordo Marco Do Mercosul Há muitas dúvidas Por parte Até mesmo Dos jornalistas Que preparam Essas questões E nós Acabamos Detendo Uma boa parte Do nosso tempo Para buscar esclarecer De uma forma Bastante objetiva Qual é O O objetivo Dos protocolos Firmados Entre o governo brasileiro E os demais Países-membros Do Mercosul E como se dará A mobilidade Dos profissionais No campo Dos serviços Na súmula Consta Todas As perguntas E as respostas Que a comissão Elaborou O segundo item Que nós tratamos Foram relativos Aos acordos De cooperação Acordos Bilaterais Sobre O acordo Com o Peru A Colômbia E o México A comissão De relações internacionais Entender Que se faz necessário Algumas gestões Antes Com essas entidades Entendendo Inclusive Elas estão aí Todas No âmbito Da Federação Pan-Americana Dos arquitetos E que nós vamos Em um segundo momento Construir As bases Para o memorando De entendimento Por enquanto Apenas Em condições Maduras O suficiente Para avançar No memorando E por fim O tema Que mais Ocupou O tempo Da nossa Última reunião Foi o assunto Do Mercosul Tendo em vista Que a comissão De integração Para arquitetura Agrimensura Em engenharias Geologia E demais profissões Envolvidas No campo Dos serviços Do Mercosul Estava na iminência De realizar A reunião Plenária A última reunião Plenária Desse ano Em que Estava pautado A entrega Dos documentos Do acordo Marco Do regimento Interno Revisado O qual O CAL BR passou A fazer parte Da estrutura Da CIAN E estava agendado Para acontecer Aqui em Brasília Nas dependências Do CONFEA Sempre lembrando Que o CONFEA É o coordenador Do Brasil Na CIAN Internacional E ele O sistema CONFEACREA Cediou A plenária Internacional Que aconteceu Nos dias 12 e 13 De novembro Então nós Recebemos Com muito pouco Tempo Essa convocação Como de praxe Recebemos realmente Muito próximo Da realização Da reunião Para que nós Pudéssemos Nos organizar E nos preparar Para Essa discussão Então O CAL Tem a responsabilidade De coordenar O grupo Da arquitetura E urbanismo Dos demais Países E nós Preparamos O material Além das contribuições Que já havíamos Feitas Nas últimas Reuniões Plenárias Da Cian E da coordenação Executiva Nós preparamos Ficamos com a responsabilidade De preparar Um portal Que é esse Que está na tela Que todos Podem ver Para iniciar O diálogo Sobre os processos De registro temporário Então Como todos sabem Os protocolos Firmados entre o governo Brasileiro e os demais Países do Mercosul Preveem a livre circulação De profissionais No campo de serviços Incluindo serviços De arquitetura E urbanismo Entra em vigor Agora E nós precisamos Preparar E adequar A esse modelo De registro temporário A nossa realidade De registro No Brasil Especialmente Com relação Ao nosso Sistema de tecnologia Da informação O Cical O IGEL E tudo mais Então nós tivemos O apoio Da equipe de comunicação Leonardo Nos ajudou muito nisso Equipe técnica Andrei O pessoal da TI Também nos ajudou muito Na elaboração Desse material Que apresentamos Na reunião Da coordenação executiva No dia 12 de novembro Então isso foi apresentado Para as demais áreas Para as engenharias Para a geologia Agronomia Enfim Todas as áreas Que compõem a Cian Que poderão fazer Um portal semelhante Então nós buscamos Fazer um layout Muito próximo Do modelo Do Mercosul Onde os profissionais Arquitetos do Brasil E dos demais países Poderão acessar E já estamos também Fazendo algumas gestões Junto ao Ministério Das Relações Exteriores Para que esse portal Esteja pendurado Ou seja Esteja linkado ali Na área internacional Do Mercosul Também para facilitar E dotar Da real responsabilidade Que isso tem E os profissionais Poderão acessar Clicando ali No país em que desejam Fazer o registro temporário Se é um registro temporário Ou permanente O que desejam E ali já abre Os formulários Para o preenchimento Que serão encaminhados Através dos documentos Junto com os documentos Anexados Para os países Em que deverão Recepcionar Esses profissionais Então isso foi apresentado As entidades Representativas De cada um dos países Parabenizaram o trabalho Agradeceram A disposição do CalBR Em fazê-lo E farão agora A devida análise Com cada uma Das suas organizações Por favor Clique em registro temporário Para poder fazer As contribuições Sugestões De adequação Para que a gente possa Ter isso implementado A partir do início Do próximo ano Então ao clicar O interessado Ao clicar em registro temporário Abre o formulário Ele preenche Os seus dados pessoais A sua formação Anexa os documentos E envia Para a organização Que vai recebê-lo Para efetuar o registro De forma temporária Para o registro permanente O registro permanente O fluxo É o que prevê A legislação De cada país Então ele vai ter que fazer No nosso caso Remete A página De resoluções Do Cal O interessado Pode ter acesso A todas as informações Para poder preparar A documentação E fazer os trâmites Regulares E previstos Pela nossa Pela nossa legislação Então no dia Isso foi apresentado No dia 12 No dia 13 Nós tivemos a reunião Plenária Onde foi finalizada A entrega dos documentos As autoridades O embaixador da Argentina No Brasil E o representante Leonardo Representante do Ministério Das Relações Exteriores Da divisão de serviços Recebeu toda a documentação Produzida pela Cian Ao longo desses últimos 26 anos Então agora nós estamos Já na fase Em que o acordo Está aprovado O acordo Marco O regimento Está aprovado O Cal Faz parte agora Oficialmente Deste processo Já que nós Buscamos Inicialmente Em 2012 Ainda um caminho Em carreira solo Na arquitetura E urbanismo Mas as demais Organizações profissionais Especialmente a Argentina Entendeu que Como faltava muito pouco Para finalizar o trabalho Nós deveríamos Permanecer Neste grupo Então para evitar Maiores Problemas diplomáticos Nós permanecemos Por lá Nós tivemos Nesta plenária Internacional O Cal Foi representado Pelo primeiro Vice-presidente Conselheiro Anderson Que fez As devidas Manifestações E as falas Institucionais É isso Presidente Obrigado Geraldo Neste assunto Do Mercosul Eu acho que seria Muito importante Uma reunião Da Comissão De Relações Internacionais Com a Comissão De Exercício Profissional Também com a de Ensino Mas a de Ensino O colega coordenador Fernando Estava presente Enfim Acompanhou bastante De perto Além do próprio Geraldine Que aqui Representa As instituições de ensino Mas eu acho que é muito Interessante Um diálogo Com a Comissão De Exercício Profissional Para passar os indicativos E ver se existe Algum vazio Normativo A ser preenchido Na questão do trânsito De arquitetos E serviços No Mercosul Perfeito Presidente Vamos buscar Agendar Fazer esse diálogo Fazer uma apresentação Mais Um pouco mais detalhada Sobre o portal Funcionamento E recolher as contribuições E também queria aproveitar Nessa linha de sugestões Se possível Se nós tivermos algum espaço Na próxima plenária ampliada Que a gente pudesse também Fazer uma pequena fala Para os presidentes Tendo em vista Que isso vai ser operacionalizado E nós precisamos Da capilaridade Nos estados Para que todos Tenham conhecimento De como será o procedimento Para que não pare dúvidas Sobre o que é o registro temporário E o que é o registro permanente E a gente inicia Esse processo Com toda a clareza possível Isso Inclusive a comissão de ética Também Sobre a questão Do código de ética No Mercosul Obrigado, hein, Geraldine Podia fazer um comentário Eu Se não quer Tá bom Colega Anderson Só um comentário Sobre A explanação do Geraldine Quando da finalização Das discussões Lá do Acordo Marco Na Argentina Em que se decidiu Que seria assinado aqui E tudo E tivemos uma reunião Com um grupo da arquitetura A respeito disso Numa tentativa De a gente adiantar O nosso processo De acordos bilaterais Para resolvermos logo Porque a gente percebe Muito claramente O quanto estão Desequilibrados Assim As condições operacionais Desses conselhos E se comparados Com o nosso Inclusive Por isso Tomamos a dianteira O CalBR De propor A organização Desse portal Que vai facilitar Para nós E muito A organização Desses profissionais Quando chegarem ao Brasil Para fazer A sua prestação De serviço Esta foi a intenção Primeira Não é, Geraldinho De a gente organizar isso Era uma lembrança Que eu gostaria de fazer Se nós não tomarmos A dianteira nesse processo É muito disparo A condição operacional Desses conselhos Com relação ao nosso Temos a Argentina Mais próxima Mas formos ao Paraguai Ao Uruguai A organização É um pouco mais difícil E a gente não quer Que traga Essa dificuldade Efetivamente Para cá E aí Uma outra lembrança Agradecer A equipe de comunicação Que se empenhou Tanto, Geraldinho Para poder elaborar Esse portal A tempo E a hora De a gente conseguir Apresentar isso Aqui na reunião Da Cian Obrigado, Anderson Vamos às comissões Ordinárias Então, podemos inverter Hoje Começar Exatamente Pela comissão Planejamento E Finanças Vai ser rápido, Sr. Presidente A comissão Bom, eu acabei falando Dando bom dia Aos colegas Bom dia A comissão De planejamento E finanças A CPFI Se reuniu Nos dias 5 e 6 de novembro E nós tivemos Na pauta Logo no início Da nossa pauta Uma reunião Conjunta Com a COA Com a comissão De organização E administração Onde o ponto Em discussão Foi a apresentação Do projeto GESPublica Do programa GESPublica Foi bastante interessante Todos compreenderam Com clareza A proposição Desse programa Que visa Estabelecer Uma Uma Um programa De melhoria Na gestão Do conselho E aí Conselho CalBR E também Conselho Dos estados Nós vamos ter oportunidade De fazer essa discussão Aqui Depois nós tivemos Uma apresentação Do Caldo Espírito Santo Feito pelo presidente Tito E o seu vice-presidente Marco Romanelli Acerca da sua gestão Financeira Estão preocupados Com a queda Da arrecadação E com o fechamento Das contas De 2015 Vieram Antecipadamente Nos colocar A situação Que Que hora Está passando O Caldo Espírito Santo E também Aproveitamos Para fazer Uma oitiva Daquele presidente Acerca de uma solicitação Que a comissão Que a comissão Havia feito De esclarecimentos Com relação A processos Da compra Da sede E lá ele Se adiantou E fez As suas Ponderações Que nos ajudou Muito Na hora De fazer A deliberação Acerca da apreciação De contas dele Que foi Que foi o ponto Seguinte Na conta Da sede dele Do Espírito Santo Exato Porque a reunião A reunião Anterior A comissão De organização E finanças Ela solicitou Tanto do Espírito Santo Quanto de Santa Catarina Os processos De compra Da sede Para entender O gasto A qualidade Do gasto De compra Não De instalação Da sede Para entender A qualidade Do gasto E nós aproveitamos A oportunidade Com o presidente Tito E ele entregou Os documentos E também Teve oportunidade De explicar verbalmente Todo o processo Fez uma apresentação De todo De todo O procedimento Posseiramente a isso Noutra tarde Nós fizemos Então a análise Da apreciação De contas Tanto do Caldo Espírito Santo Quanto do Caldo Santa Catarina Referente ao período 2014 Que não havia sido Apreciado Na última plenária Que estava Sobreestado Exatamente Por esses dois Motivos E vai ser Trazida a plenária O resultado Dessa análise Da CPFI Fizemos também Uma análise E emitimos Uma opinião Acerca de uma Consulta Do Calparaná Sobre o ressarcimento A profissionais Com relação A CATE O Calparaná Nos consultou Acerca de Se Quando o profissional Ele solicita Uma CATE E ele não recebe A CATE Se esse recurso Ele deveria ser Devolvido ou não Para o profissional E nós emitimos Uma opinião De que A taxa A ser cobrada Não é pela Emissão do papel E sim pelo trabalho De análise Do procedimento Da CATE Se não foi favorável A ele Não significa dizer Que se deva Devolver o recurso Para isso Ou seja Há um trabalho De análise O recurso Não é pelo papel Impresso O recurso É pelo trabalho De análise Que o conselho Faz para a emissão Da CATE Então se A solicitação Dele Logra êxito Ou não Não tem absolutamente Nada a ver Com o pagamento Da taxa E nós respondemos Isso Na Ocal Paraná Por último Nós fizemos Uma análise Da prestação De contas Do trimestre Nem todos Os causos estaduais Fecharam Mas Fizemos Uma análise Um pouco mais Criteriosa Acerca da Situação Do primeiro semestre Desse ano E tiveram Cinco Caos Que nos chamaram A atenção A respeito Da análise Das contas Do seu primeiro semestre O CAU Acre O CAU Roraima O CAU Maranhão O CAU Amapá E o CAU DF O CAU Acre Roraima Maranhão Mais precisamente Eu vou precisar Só mais de um minutinho Presidente Que eu uso o último ponto Mais precisamente Com relação O acompanhamento Que a gente Está fazendo Acerca da receita E da despesa O CAU Acre Até lá Estava com uma queda De receita De 18% E uma queda De despesa De 11% Ou seja A receita Caindo mais Do que a despesa O CAU Roraima Com uma queda De receita De 23% E uma queda De despesa De 5% A receita Caindo muito Além Do que ele Está conseguindo Cair Como despesa O CAU Maranhão A preocupação É maior ainda Estava com uma queda De receita De 7% E aumentou Sua despesa Em 19% Então Nós pedimos Que oficiassem Esses três conselhos Para que tomassem Ciência Dessa situação E que observassem Daqui para frente A realização Dos seus orçamentos Da execução Dos seus orçamentos Para que não desse Um déficit orçamentário Um déficit patrimonial E, quiçá Um déficit financeiro Que aí seria A bancarrota De cada um deles Temos notícia De que Analisando agora As contas Do terceiro trimestre Que alguns deles Já inverteram Essa situação Como foi o caso Do CAU Acre O CAU Acre Me parece que Já está invertendo A situação Da receita Da despesa Normalizando A sua situação Que inclusive Fez o fechamento Do terceiro trimestre Mas O CAU Maranhão Até agora Não realizou Me parece O fechamento Desse terceiro trimestre O CAU-DF O CAU-DF e o Amapá Foram com pendências Com relação A questões contábeis Que fiquem Então informados Os conselheiros Desses dois estados Em que pese A notícia Mais recente É que o CAU-DF Já Já Nos deu Sinais De que está Acertando as questões Contábeis Também Então, senhor presidente Foi esses pontos De pauta tratados Nós Só para lembrar Para a próxima Reunião Nós temos A análise Da programação 2016 Do orçamento 2016 Do conselho E a resolução De anuidade Que está Em análise Ela é a análise Que está em circulação Para contribuições Ela está O prazo Findou No último dia 15 De novembro Então nós vamos Nós pegamos Vamos pegar as contribuições E vamos analisar Na próxima reunião Da CPFI E devemos trazer No plenário de dezembro É isso, senhor presidente Obrigado, Anderson Colega Gisleine Na comissão De organização De administração Bem, bom dia, colegas Tentar ser bem breve No relato Nós temos Nós trouxemos Para essa plenária Dois temas De pauta Um muito breve Que é A homologação Do regimento Mato Grosso do Sul Que é É rápido E trouxemos também A proposta De leitura Informação A respeito Dos escritórios Centralizados Que é um tema Que já está Na pauta Há bastante tempo E finalmente Então conseguimos Trazer a apreciação Dos senhores Estão na pauta Da COA A questão Da solicitação De alteração Do regimento Geral No que diz respeito Ao número De conselheiros Por comissão E a eliminação Da figura Do conselheiro Convidado Por solicitação De conselheiro Depois No conselho Diretor Entrou na pauta E nós devemos Então deliberar Na próxima reunião Da COA Agora no início Do mês Nós vamos ter Uma reunião Extraordinária Nesse sábado Para regimento Geral Então os conselheiros Da COA Vão ficar aqui Em Brasília E vamos receber Na próxima reunião De comissão O CAL São Paulo E o CAL Rio de Janeiro O CAL São Paulo Que tinha pedido A retirada de pauta Da comissão Da análise Do seu regimento Está nos trazendo Algumas diretrizes Do que entendem Que podem ser implementadas No Estado E querem conversar Com a gente Antes de evoluir No documento E o CAL do Rio de Janeiro Que é um que está Há um ano Praticamente Em diligência E não voltou Finalmente E felizmente O CAL do Rio de Janeiro Também propôs Uma reunião Com a gente aqui Para evoluir Também no seu regimento E nós temos também Uma outra reunião Conjunta Com a CPFI Agora também Nas reuniões De comissão A respeito Do GES Pública Que já foi motivo De uma primeira reunião Não sei se está funcionando Bom, finalmente A COA teve Assim a satisfação De participar De vários eventos Que ocorreram agora Por convite Das outras comissões E que para nós Participação De participação De coordenadores Enfim Ou representantes De comissão Em determinados eventos Porque pessoalmente A gente consegue Não só se apropriar Daquilo que é a pauta Do evento Mas principalmente Ver naquilo Que é discutido O que é importante Para que a gente Então possa implementar No conselho Da melhor maneira Então eu acho Que é uma prática Que é interessante Na medida do possível Sempre que a gente Possa E eu acho Que é bom Por fim Eu queria Também assinalar O conselheiro Hidel Brando Fez uma observação A respeito Da situação De regionalização Do caldo Paraná No sentido De que isso Poderia ter propiciado Uma boa ação No sentido Da Regionalização No sentido Da relação Com as prefeituras E justamente Essa questão Dos escritórios Centralizados É o tema Da nossa Proposta De resolução Então me parece Que é um tema Que passa a ser Também estratégico Para o conselho E importante Da gente discutir Debater E chegar a uma conclusão E poder regulamentar É isso Obrigado Colega Gilane E convido O colega Janot Para o relato Da comissão De exercício profissional O meu informe O meu informe Vai se limitar Basicamente Ao evento Nosso evento Que aconteceu Na semana passada Que foi o segundo Encontro Temático Da CEP CalBR Com os Caos UF E no nosso Modo de ver O evento Atendeu plenamente Os objetivos Que nós pretendíamos Gostaria de informar Só para vocês Que isso vem Confirmar Essa tendência De nós fazermos Os encontros Aqui em Brasília O que facilita O acesso Dos colegas De outros Caos UF Isso fez com que nós Tivéssemos A grande satisfação De termos 85 participantes Presentes 20 participantes Trabalhando no sistema Virtual Online Tivemos 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 Os representantes Do CEAL Presente Aos eventos Também Porque do nosso Modo de ver Contempla Plenamente O objetivo Principal Que é o objetivo De aproximação E interação Da CEP CAU-UF CAU-BR Com Os CAU-UF Isso Que nós fizemos Nesse segundo Evento Nesse segundo Encontro Temático Ele deu Continuidade Ao trabalho Que nós tínhamos Feito No primeiro Encontro E que Não parou Apenas No evento Em si Só para ter Mais uma Informação Para vocês Do primeiro Encontro Nós conseguimos Produzir um documento Com mais de 38 Páginas Com todas As questões Levantadas E com todas As questões Respondidas Obviamente Positivamente Ou negativamente Em relação Às demandas Que nos foram Apresentadas Nesse Segundo Encontro Nós pautamos Sem Desprezar Ou sem Desconectar Do primeiro Buscando Corrigir Ou aceitar Alguns Acertar Alguns Rumos Em relação À avaliação Que foi apresentada Não fazemos Nenhum Não fazemos Nenhum Evento Que não Tenha Uma avaliação De retorno Um feedback Para saber Como isso Foi recebido Pelos participantes Também Também Uma outra Boa notícia O primeiro Evento Teve uma Resposta Entre quatro Itens Que é Insatisfeito Quase Satisfeito Satisfeito E muito Satisfeito Mais de 80% Em todos Os itens Todos Sem exceção Nós tivemos Uma resposta Positiva De satisfeito E muito Satisfeito Superando Largamente Os 80 e tantos A constituição Do evento Na abertura Do evento No qual Eu tive a oportunidade De fazer Um pronunciamento Longo Até A intenção Era fortalecer Uma questão Da informação E da reflexão Sobre o cal Em relação Ao papel Do arquiteto Na realidade Contemporânea Do Brasil E do mundo Hoje E isso Olhando isso Diante de uma tendência Muito forte Que se percebe Que é Tentar Contrabalancear A tendência Legiferante Que tende a dominar As organizações De classe Outra coisa Além do resultado Da pesquisa Nós apresentamos A proposta Desse segundo encontro E abrimos Espaço Para que Todas Essas Respostas Que nós Falamos Que foram Dadas Fossem Comentadas Por cada Um Dos Coordenadores Por cada Um Dos membros Da comissão De exercício Profissional Que foram Coordenadores De grupos De trabalho No primeiro Encontro Que era o Conselheiro U Conselheiro Torch Conselheiro Delbrano E o Conselheiro Gonçalo Que substituiu O nosso Colega Claudemir Isso Foi no Primeiro Dia No Segundo Dia Nós tivemos Algo Que também Me parece Bastante Interessante Ao invés De trazer Primeiro Submeter Ao plenário Nós resolvemos Ouvir Os Caos Web Com relação As propostas Que nós estamos Pretendendo Apresentar Para 2016 E especialmente Um fluxograma De ritos Da fiscalização Referente A resolução 22 Para que a gente Pudesse Possa evitar Os desvios Ou erros Banais Que vem atrapalhando A tramitação Desses processos Apresentamos Esse gráfico E juntamente Com eles Um checklist Que também Estabelece As relações Dos recursos Apresentados Aos plenários Isso Para receber E recebemos In loco E também Vamos receber Depois As contribuições Dos Caos Web Para poder Produzir o documento E obviamente Submeter A essa plenária E concluindo Não só a minha fala Mas concluindo O seminário Também Nós fizemos Algo que eu considero Extremamente importante Nessa aproximação Com os Caos Web Que foi A possibilidade De convidar Membros Representantes Daqui Do CalBR Que por exemplo Nós demos espaço Numa parte Da tarde inteira Para o debate Perguntas Dúvidas Esclarecimentos Contamos Com a presença Da Francilene Bezerra Da gerência Do CSC Que foi Formidável Em termos De todas as Respostas A satisfação Me pareceu Grande Num segundo Momento Tivemos A apresentação Do Júlio Meoreno E de sua equipe Apresentando Dos comentários Da assessoria De comunicação E as propostas De ações Futuras Do CalBR E por fim Tivemos A participação Do doutor Carlos Medeiros Para que também Apresentasse Como desse Uma satisfação Mostrasse Com clareza Como está Sendo encaminhada Toda essa questão Que tem a ver Com o processo Político Jurídico Da resolução 21 Me esqueci De falar Que tive a oportunidade No meio Do debate Contar Com a preciosa Presença Do nosso colega Presidente Haroldo Que entrou Na sala Parece que caiu Do céu Entrou na sala Exatamente Na hora Que fizeram A pergunta Sobre a resolução 51 Para a qual O Haroldo Fez uma exposição Ali de improviso E saiu Dali Aplaudido O que me Agradou Bastante Não só O fato Do meu amigo Ser aplaudido Mas o fato Do caminho Que está sendo dado Ter sido aplaudido Pelos Caus O que mostra O que mostra Que nós estamos Afinados Nesse encaminhamento Estamos dando De resto Estamos mandando Agora Agora Para eles Uma nova Um novo formulário De resposta De satisfação Desse Para nós sabermos Como foi isso Como foi a satisfação Para apurarmos E planejarmos Os outros E também Buscar Com base Em todos Esses instrumentos Cobrar Efetivamente De quem nos Acessora Aqui Respostas Eficientes Para aquilo Que está sendo Demandado E com isso Tentar minimizar Eventuais Críticas Infundadas Ou Às vezes Bem fundamentadas Sobre alguma Coisa Que nós Tenhamos Fracassado Muito obrigado Presidente Obrigado Janu Colega Fernando Costa Pela comissão De ensino e formação Desde a última plenária Nós realizamos Uma reunião Da comissão De ensino No dia 5 e 6 Sendo que No dia 5 Na quinta-feira Tarde Nós conseguimos Agendar Uma audiência Com a diretoria De avaliação Do INEP Que é o órgão Que avalia Os cursos De arquitetura No país E estiveram presentes Para essa reunião Com a comissão A diretora De avaliação Da educação Superior Professora Cláudia Manfini E a coordenação Geral De avaliação A coordenadora Geral De avaliação De cursos De graduação A professora Suzana Fugueto Bom Nessa reunião Nós colocamos Nós Informamos Sobre Ainda não tínhamos Tido uma aproximação Com o INEP Informamos Sobre a criação Do CAL O que é o CAL Quais Como se dá O registro Do egresso E a nossa compreensão Sobre o sistema De avaliação Que o INEP Desenvolve Falamos Das nossas Manifestações técnicas Que tem Tido O aporte O suporte O subsídio Dos relatórios Dos avaliadores De cursos Que vão Até os locais Dos cursos Os nossos avaliadores Que fazem As manifestações técnicas Têm acesso A esse relatório E colocamos A nossa preocupação Com algumas fragilidades Desses relatórios Nós avaliamos A reunião Como muito proveitosa Abrimos espaço Para uma aproximação Ainda maior E como resultado Nós tivemos Nós colocamos O nosso desejo De participarmos Assim como Está sendo feito Em outras áreas Da elaboração De um documento Orientador As comissões De avaliação E avaliação De curso Para a utilização Do manual Do instrumento De avaliação O instrumento De avaliação Hoje É um único Utilizado Para todas as áreas Tem itens Como por exemplo A existência De um necrotério Então Quando o avaliador Vai avaliar Um curso de arquitetura Não se aplica Então tem vários itens De outras áreas Mas não tem nada Específico Sobre arquitetura E urbanismo E nós Abrimos Essa possibilidade A partir de demanda Nossa De participarmos De criarmos Uma comissão Com a participação Do Caldas Associação De ensino De arquitetura E de técnicos Do INEP Para a elaboração De um documento Orientador Também Assinamos Para a possibilidade De acontecer Na área De arquitetura Urbanismo O mesmo sistema Que já foi adotado Na área do direito Hoje Os cursos Que conseguem Nota De três Acima No ENAD Eles são renovados Os seus reconhecimentos Automaticamente Na área de direito O INEP Resolveu Avaliar Todos os cursos Não só aqueles Que tem nota Abaixo de três Mas também Os que tem Três Quatro Cinco Ou seja Todos os cursos Foram avaliados Passaram por Visitas técnicas De comissões Então Há possibilidade Fizemos a reivindicação Que o mesmo Ocorra com a área De arquitetura E é possível Que isso venha a ocorrer Isso com certeza Dará um salto De qualidade Nos nossos cursos Porque o momento Da avaliação É o momento Em que as instituições Investem nos cursos Se o curso Não avaliado Está tirando uma nota Boa no ENAD A instituição Para de investir Naquele curso E vai investir Naquele outro Que está sendo avaliado Periodicamente E também fizemos O convite Para a professora Cláudia Manfini Para ela vir até aqui Numa plenária Falar sobre o sistema De avaliação São pessoas muito sérias Que estão trabalhando Com muito rigor E a gente escuta Muitos desvios Nos ENAD Na forma de fazer Essas provas E eles estão Sempre procurando Cortar Evitar esses desvios Então são pessoas sérias Pedimos, solicitamos Perguntamos se eles Poderiam vir Eles disseram Que já foram Alguns conselhos Inclusive colocar Fazer essa aproximação Com os conselhos Já é uma política Nova do INEP Não havia essa aproximação Não havia essa abertura De espaço Então nós Abrimos essa possibilidade E convidá-los Vamos fazer esse convite Vamos encaminhar Via comissão A solicitação Para que a presidência Convide A diretoria de avaliação Do INEP E também participamos De alguns eventos Queríamos justificar Como o conselheiro Janot A nossa ausência No encontro Viemos para esse evento Mas Poder a possibilidade Do primeiro vice-presidente Participar Da reunião Da Cian Eu fui representando A presidência Como segundo vice Na quinta-feira E somente na sexta Que eu pude participar Um período Da reunião Da CEP E também participei Como coordenador Da CEP De uma mesa redonda No sindicato Dos arquitetos De São Paulo No sábado passado Durante a semana De arquitetura Que eles estão realizando Com várias mesas E houve uma mesa Sobre ensino Muito rica Com a participação Da Feneia De professores da USP E de professores Também de São Paulo Então foi uma mesa De debate Muito interessante E teremos uma nova mesa Na próxima semana No encontro do Enza Da FNA Em Campo Grande Senhora, é isso o relato Obrigado, Fernando E Então, para concluir O relato das comissões Eu convido o colega Napoleão Relato da comissão De ética e disciplina Pois não, presidente Pois não, presidente Yarudo Bom dia Levanta aí o microfone Todos Levanta um pouquinho Levanta um pouquinho Levanta Bom dia A todos os conselheiros E conselheiras Os assessores do CAL Bom Aqui eu tenho uma súmula Do relato da comissão Vou ler brevemente E se falta alguma coisa Os membros da comissão Podem em seguida Complementar, está certo? Bom A primeira questão importante Nós tratamos na reunião Na 44ª reunião Foi exatamente As preparativas Para o seminário regional Da sede em Florianópolis Seria o seminário deste ano Da região sul E uma decisão importante Foi o convite A SEP A comissão de exercício profissional A estar presente Exatamente porque nós estamos Tratando da questão Da RRT E anuidade E as implicações éticas Que a lei prevê Então seria muito interessante Se o nosso coordenador da SEP Ter experiência de seminários Também conhecesse O nosso trabalho A nossa metodologia lá Se for possível O convite está feito Vamos encaminhar oficialmente A comissão Em seguida Outro assunto Foi a questão da conciliação No julgamento de processo Etidisciplinar Conforme a nossa Resolução 34 Isso fica a cargo De um normativo De cada calo estadual Dado as circunstâncias Específicas De cada situação Porém Nós discutimos Assim Uma Orientação Do ponto de vista De tentar uniformizar Esses procedimentos E colocar as preocupações Que são pertinentes A essa prática Da conciliação Há um trabalho Bastante desenvolvido Pelo caldo Rio Grande do Norte Esse trabalho Foi disponibilizado As outras Caos Um trabalho Muito bem feito Lá pela comissão E a presidência Do Rio Grande do Norte Colega Patrícia Luiz Enfim E esse assunto Está em debate Vamos levar Para o debate Do seminário Outro assunto Importante Cancelamento De registro E reabilitação De profissional Então Essa é uma questão Que está pendente Ainda Estamos aprofundando A discussão Porque vimos Comparação Com outros conselhos E o conceito Em si Da reabilitação Esse é um assunto Que nós temos Que aprofundar Alguns conselhos Estaduais Não concordam Outros concordam Enfim Mas o fato É o seguinte É que O instrumento Do cancelamento Que é uma sanção Rigorosa Só pode ter feito Se houver A possibilidade Da reabilitação Por quê? Porque a Constituição Brasileira Não prevê Penas perpétuas Então por conta disso O profissional Que sofreu O cancelamento Ele vai à justiça E recupera Então esse debate Está em discussão Foi discutido Em Belém Estamos aprofundando E esperamos Assim Dentro Do desenvolvimento Da questão Chegarmos A uma proposta De resolução A respeito disso Outro assunto Procedimento De julgamento Dos processos E disciplinares Esse assunto Está bastante avançado É aquele normativo Discutimos com a COA A conselheira Jilani participou E a COA Discutiu E remeteu De volta A comissão Levamos ao debate Também Porque envolve Também Os plenários Dos caos estaduais Levamos ao debate Com os estaduais Há muita divergência Dado a diversidade Dos caos Existe caos Que o plenário São de cinco membros Mas então Há outros Que o plenário Chega a mais de 60 Então isso tudo Tem que ser compatibilizado Para se estabelecer Um padrão Digamos assim Que seja Adequado a todos Então esse debate Também avançou E nós pretendemos A medida do possível Que tivermos já Elaborado Uma proposta De resolução Apresentarmos ao plenário Para discussão E posteriormente Deverá ser encaminhada A aprovação Um outro ponto Aplicação de sanções Etidisciplinares A pessoas jurídicas Por que esse assunto Porque a nossa lei Prevê Amparçã Ela cita a questão Da pessoa jurídica E observa-se o seguinte Que na legislação brasileira A pena A pessoa jurídica Ela corresponde Ao crime ambiental Então O que é que se assemelha Nesse caso a nós São as questões Ligadas ao patrimônio histórico E ao meio ambiente Que envolva atividades De empresas Registradas no conselho Então esse assunto Também Está em pauta Observamos assim Com a nossa consultoria Jurídica Do doutor Eduardo Que Em outro conselho Isso não existe Então Mas Como a lei prevê Nós temos que aprofundar Isso aí Também não é um assunto Urgente Porém Nós temos que Atender Outro assunto É a missão De declaração negativa De antecedentes éticos Nós discutimos Assim A possibilidade De superarmos Essa situação atual Avançou bastante Com a presença Inclusive Dos assessores Do SICAL Do sistema E fizemos assim Todos Já temos assim Um roteiro definido E hoje Nós teríamos uma resposta Da equipe técnica Do SICAL Sobre o prazo Para implantação Seria dia 17 Foi ontem Então hoje Não sei se a comissão Já tem essa resposta Mas eles Iam planejar Para saber o prazo real Para a gente sair Dessa situação E ficar fácil Para qualquer profissional Ir no próprio SICAL E acessar E tirar o nada consta De maneira Mais moderna Bom Isso E aí tivemos assim Relatório e voto De dois processos Que foram apresentados Um da conselheira Pela conselheira Lana Outro pelo conselheiro Renato Nunes Estão aí Para o plenário E a distribuição De mais Três processos Três processos E por último O último assunto Que estamos também Caminhando É a contratação Para a elaboração Do código de ética Comentado Do nosso consultor O colega arquiteto João Honório Seria uma versão Comentada do código de ética Isso avançou bastante Com apoio Presidente Aroldo Com apoio Da assessoria jurídica E dos assessores técnicos E eu estou aqui Com a versão Assim para Me pedir o chefe De gabinete O colega Raquelson Para dar uma Checada Assim Digamos uma opinião Sobre essa versão Final do contrato Para viabilizar Essa contratação Então acredito Que amanhã A gente Combinei com ele E devolvi amanhã Então Passo para a Raquel Se ele Assumiu assim Essa responsabilidade Bom, enfim Esses são os trabalhos Bom, e estamos Assim, faltou Só alguma coisa Que é Nós também já estamos Planejando o nosso Seminário Nacional No final do ano Seria assim Quase um balanço De todas essas discussões Que aconteceram Nesse seminário Então O que é que está pendente O que é que falta Para o ano que vem Assim A verdade é um Eu chamo seminário Mas A nossa prática É de discussão De encaminhamento De questões Não é exatamente Um seminário Com apresentação É mais uma coisa Mais Operacional Nesse sentido E também temos O encontro Previsto para o dia 9 Antes da plenária Ampliada O encontro Com assessores Técnicos E jurídicos Das comissões Para tratarmos Do trâmite Do processo ético Seria assim Um trabalho De oficina Digamos assim Em que processos Serão colocados E eles serão Trabalhados Durante o dia Para que se faça Todo o processo Até chegar A dosimetria E a sanção Então de certa maneira Um treinamento Encarregado dessa tarefa Conselheiro Luiz Afonso Ele vem pela comissão E aí Seria um trabalho De reunir grupos De trabalhar Em cima de casos concretos Esse foi O que combinamos Em sentido De garantir Que realmente As coisas funcionem No dia a dia Dos processos Bom Em suma Seria esse o resumo Os conselheiros Da comissão Que queiram falar Conselheiro Ah sim Esqueci Renato Só para Para introduzir O que você vai falar Estou adivinhando O conselheiro Renato Nunes Foi encarregado Pela comissão Para nos representar No seminário Que houve em Curitiba Da CPP Exatamente Que trataria De RRT Então Renato Não sei se é isso Mas passo a palavra Para você É por aí Eu queria Primeiro complementar Os colegas E observar Em função Desse seminário Que eu participei No Paraná No começo Dessa semana Observar Que nós estamos Chegando No fim do ano É muito interessante Tudo que foi produzido No Paraná Eu Eu tive uma satisfação imensa Em ver A exposição Feita Pelo Assessor Do presidente O Gustavo De todo o trabalho Que já foi referido Aqui pelo Nosso colega Deobrando É muito interessante O trabalho De fiscalização A estrutura Estadual Que foi preparada A vinculação Com as prefeituras O IGEL Todo o produto Que isso gerou Eu acho que Não só essa experiência Do Paraná Como alguns depoimentos Que hoje Se manifestaram aqui Me levam a sugerir O seguinte Senhor presidente O único trabalho De comissão Que a gente tem Como conselheiro Uma visão Permanente É o de finanças Porque ele está Expresso Nos documentos Contábeis Os relatórios Contábeis É o resumo Agora Essa imensidão De situações Que ocorrem No âmbito De cada comissão Nos é dado A conhecer Nos momentos Como esse Em cada comissão Nós trabalhamos No nosso tema Específico E quando somos Solicitados A opinar Perante colegas Nas prefeituras Sobre assuntos Que sabemos Que são tratados aqui Nós não temos Convicção Não temos informação E a nossa memória Não registra tudo isso Então eu Sugiro Que se pense No seguinte Ao final Deste ano Que se produzam Relatórios Anuais De todas as comissões Compostos Da seguinte maneira Para que não fiquem Extensos E cansativos E acabam sendo inúteis Sejam Itemizados Os pontos Mais objetivos Mais significativos Mais importantes Da nossa prática profissional E num adendo Um detalhamento Maior De cada um Desses pontos Eu acho Que situações Como foram reveladas Pelo colega Janot Enfim Por todos Elas se perdem E não acho Que seja Uma boa Prática Nós temos Que usar isso Como ferramenta De trabalho O produto anual Ele é uma ferramenta De trabalho Para o ano seguinte E é dessa forma Que eu queria Deixar esse pequeno Registro Obrigado Obrigado Colega Napoleão Colega Renato Então encerrado aqui O relato das comissões Relato da presidência Item 5.4 Como eu costumo dizer Faço os relatos semanais Porque encaminho Aos colegas Vamos dizer Com a rotina Do que tem sido tratado Para acompanhamento E eventual Contribuição Vamos dizer Em tempo mais próximo No acompanhamento Mais próximo Do cotidiano Da presidência E das atividades Do conselho Então eu vou apenas Destacar Dois itens Aqui Para comentar Um pouco Com os colegas Conselheiros Primeiro O trabalho Muito Vamos dizer Esforçado Assim De toda Das assessorias Do CAL E Com relação A tramitação As discussões No congresso nacional Sobre o regime Diferenciado de contratação Que tem sido objeto De manifestações Nossas Inclusive Públicas Impressas E que Como os colegas Estão sabendo Recentemente Foi Havia Uma medida provisória Do governo federal Recomendando O regime Diferenciado de contratação Especificamente Para questões De segurança Particularmente Para a Copa Para a Copa Não Para Como se diz Para as Olimpíadas E Na tramitação No congresso nacional Recebeu uma série De Adendos E tudo Que já foi Nós já discutimos isso E foi Aprovado Pelo congresso nacional Com esses Jabutis Como se chama Com esses jabutis Embora o Supremo Tribunal Federal Já tenha se manifestado Que Vamos dizer Pela impropriedade E inconstitucionalidade Dessas Desses itens Que são agregados A medidas provisórias Que não tem nada a ver Com o objetivo inicial Da medida provisória Então Houve uma dedicação Muito intensa Da administração Geral do CAO E particularmente Das assessorias De comunicação E legislativa Estivemos No Supremo Tribunal Federal Estivemos No Tribunal de Contas Da União Inclusive Com o Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas Da União No congresso nacional Com lideranças Dos diversos partidos E Finalmente No Palácio do Planalto Com O gabinete civil Da presidência da república Pode até parecer estranho A gente ir ao Palácio do Planalto Pedir veto A uma medida provisória Mas Há lógica Porque tudo bem O congresso Acolheu a medida provisória Encaminhada pela presidente Agora nós fomos Defender o veto Da presidente Ao que foi agregado Ao que fugia A intenção Original Do governo Ao que o governo Considerou necessário A ponto de propor Uma medida provisória Esclarecemos As nossas Posições Deixamos um documento Assinado Por nove Organizações De arquitetura E de engenharia E um dossiê Bastante Completo Sobre Vamos dizer A impropriedade Da contratação Integrada Principalmente Que está embutido No regime diferenciado De contratação Tivemos uma boa discussão Esperamos Que Nossa posição Seja considerada Esperamos Que seja considerada Nos próximos dias Vamos saber E o segundo ponto Que eu queria Destacar É um encontro Vamos dizer Das assessorias jurídicas Do CAL Que aconteceu Essa semana Que o doutor Medeiros Coordenou E vieram Assessores jurídicos De todos os CAL Estaduais A exceção do Maranhão Então Você imagina Uma reunião Com tantos advogados O perigo que é Mas eu acredito Que foi Muito produtiva E as informações Que eu tenho E a participação Que eu tive Me deu uma impressão Muito positiva Havia Um roteiro Especialmente Bastante carregado Em questões Técnicas Administrativas Da área jurídica Mas também Alguns pontos Politicamente importantes Para os quais Foram convidados Presidentes E conselheiros Para tocar Vamos dizer Para orientar Esse grupo De assessores jurídicos Três pontos Um Fiscalização E autuação De leigos Que foi convidada A colega Presidente do CAL Minas Gerais A Vera Que fez uma explanação E uma conclamação Muito interessante Aos advogados Dizendo O que nós Queremos E para o qual Para o que Precisamos Da ação Dos advogados Outro ponto Foi sobre Salário mínimo Profissional Na área da arquitetura Para o qual Foi convidado O colega Odilo Presidente do CAL Ceará Que fez também Uma boa explanação Para os advogados Eu pude ver O powerpoint Que ele apresentou E outra Sobre as atribuições Profissionais Dos arquitetos Envolvendo resoluções 21 e 51 Principalmente Que o colega Vice-presidente Fernando Costa Participou Eu Tive uma participação Na abertura Em que eu pontuei Esses três itens Que iriam ser discutidos E procurei enfatizar Que Nós discutimos Amplamente Todas as resoluções Que realizamos E Ouvindo os Caos estaduais Como deve ser E com a participação De todos os representantes De todas as unidades Da federação Aqui No nosso Conselho Federal E que a partir Da decisão tomada Então Compete Desde o presidente Do Cal Brasil Ex-presidente Dos Caos estaduais Até O último Funcionário Da lista De funcionários De servidores Do Cal Cumpri Não tem cabimento Que nenhuma Resolução Nossa Entre numa discussão Estadual Se deve ou não Ser Levada adiante É óbvio Que a lei Estabelece Que os Caos estaduais Podem sugerir Aperfeiçoamento Das nossas normas Das nossas regras Mas não autoriza Descumprir Então Particularmente Nas questões Que envolvem Atribuições profissionais Atribuições privativas E Diretrizes éticas Devem ser Cumpridas Com rigor E para isso Naturalmente Precisamos Da participação Que sempre É cada vez mais Necessária Exigida Das nossas Assessorias jurídicas Numa mesma direção Não há cabimento De repente Saírem manifestações Ou orientações jurídicas Em desacordo Com o que é A orientação Disciplinária Após As audiências As discussões Os seminários E tudo E a decisão tomada Daí para frente É aperfeiçoar Quando tiver que aperfeiçoar Mas essencialmente Cumprir E acho que isso Ficou bem entendido Também Tudo E eu espero Que Que os advogados Os nossos assessores jurídicos Que precisam Cada vez mais Serem Informados De uma cultura Arquitetônica E urbanística Mais profunda Que eles Assumam Esse protagonismo Sob a orientação Dos regramentos Emitidos Pelo Cal Brasil Assumam Esse protagonismo Na defesa Das melhores Práticas Do melhor exercício Profissional Enfim Da Da Boa prática E da prática Legal E contra Os desvios Éticos E disciplinares Eventualmente Ocorridos Sem Contradições Sem contradições Então me pareceu E eu deixo aqui Já o cumprimento Aqui ao doutor Medeiros Pela organização Foram três dias De boa discussão E me pareceu Bastante positivo Vamos ver Os desdobramentos No que Nos reforçará E concluindo E até Indo Na mesma direção Dentro do colega Renato Nunes Eu tinha feito Uma anotação Aqui também Para lembrar Que a próxima reunião Das comissões É a última Do nosso primeiro ano De gestão Então Que é muito importante Exatamente Fazer um balanço Do 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 que foi Realizado Esse ano Assim como No ano passado Nós vamos distribuir Uns Umas planilhas De Vamos dizer Para a gente ter De uma maneira Mais ou menos Ordenada Os relatos Das comissões O relato De fim de ano Das comissões Com alguns pontos Que a gente sugere Que sejam abordados E outros naturalmente livres Para que cada comissão Faça como quiser Para que possa compor Um dossiê Do trabalho do ano O registro Do ano Agora também Eu peço muito A gente tem que Os coordenadores Das comissões Peço com muita Ênfase Que Discutamos Que Estabeleçamos O trabalho Para os próximos Dois anos Temos mais dois anos Pela frente Todos veem Como o ano Passa rápido Já estamos chegando Aqui no final Desse primeiro ano Da segunda gestão Então Passa muito rápido A partir do balanço Que foi feito Pelos coordenadores Pelos conselheiros E tudo Do trabalho do ano Estabelecermos Metas Para Perseguirmos Ordenadamente Nesses dois anos E utilizarmos Da melhor maneira O nosso tempo Nesse Nesse período Que vai Para alguns de nós Encerrar A participação No Cal Brasil Outros Provavelmente Vão continuar Mas há Há uma quantidade De colegas Da gestão Fundadora Que como eu Ao final Dessa gestão Encerrarão Na sua participação Pelo menos No âmbito do Cal Brasil Então eu Faço esse apelo A todos os coordenadores Que Trabalhemos Nesse sentido Para Que essa gestão Prossiga Nesse bom caminho Que está É isso Se não tiver Nenhuma dúvida Eu vou sugerir São 11h30 Temos aí Pelo menos Uma hora de trabalho Ainda Eu vou sugerir Em função Do que comentamos No início Que a gente já Já entre Na ordem do dia Os colegas Os colegas concordarem Vamos entrar então No item 6.1 Pode ser? Então vamos lá Agradeço Então pela atenção A esse relato Da presidência Primeiro item Da ordem do dia É o projeto De liberação plenária De julgamento De processo ético Disciplinar Número 788 06 De 2013 Comissão de ética Que tem como relator A conselheira Lá na Jubé Mas passa a palavra Inicialmente Para o colega Napoleão Coordenador da comissão Para a introdução Do assunto Por favor Pois não Presidente Anul Eu passaria A comissão Aprovou O relato Da conselheira Por unanimidade E eu passaria A conselheira Lá na Jubé Para fazer O relato Da deliberação Da comissão Com base No relato Que ela apresentou A comissão E foi votado Novamente Bom dia Passo ao relatório Do processo SICCAL 788 06 2013 Processo ético Em grau De recurso Relator Maria Eliana de Berribeiro Conselheira Lama Bom Relatório Voto Acho que eu vou ler Do meu Porque está Meio complicado Ali na tela Trato o presente Processo Do denúncia Interposta Em 3 de julho De 2013 Por denunciante O qual contratou O arquiteto urbanista Aqui denominado Denunciado Para desenvolver O projeto De clínica médica E aprová-lo Na prefeitura municipal De Formiga Minas Gerais E na Anvisa Vigilância sanitária Por meio De acordo verbal Em meados De 2012 O valor Do contrato Era de 20 mil reais Páginas 7 e 8 A firma Que eu denunciado Sabendo que O denunciante Estava vendendo Um automóvel BMW No valor De 65 mil reais Sugeriu uma troca Onde entregaria Seu automóvel Corolla No valor De 45 mil reais Ficando a diferença Como o pagamento Dos serviços Para a elaboração Do projeto De arquitetura E sua aprovação Quitados Transação Concluída Em 14 de dezembro De 2012 Mesmo estando Ainda os serviços Contratados Pendentes Neste momento A transferência Da documentação De ambos os veículos Não foi providenciada O denunciante Afirma Que a partir de então Teve muitas dificuldades De comunicação Com o denunciado Tendo sido O projeto Após muita demora Aprovado Na prefeitura Municipal Suprecitada Porém Com pendências A saber Definição Ou projeto Executivo Da fachada E inúmeras alterações Funcionais Quando o denunciante Negociou A venda Do automóvel Corolla Percebeu Que esse havia Sofrido Sinistro De grande monta Além de multas Em nome Do denunciado Fatos omitidos Durante a negociação Diante de tal fato Comunicou-se Com o denunciado Sugerindo que este Lhe pagasse o valor De 45 mil reais Proposta Que não foi acatada Foi negociado Então Desfazer A troca Dos veículos Devendo o denunciante Pagar o valor Inicialmente acordado 20 mil reais Para quitação Dos serviços Contratados Neste momento Já havia Se passado Sete meses Da negociação Inicial Em 27 de maio De 2013 O denunciante Efetuou o pagamento De 10 mil Para o denunciado Propondo pagar Mais 4 mil Na assinatura Do contrato No qual ficaria Estabelecido As responsabilidades E os prazos Sendo Que o saldo Restante Seria quitado Na aprovação Do projeto Pela vigilância Sanitária Entretanto Alega Que o denunciado Se negou A assinar Qualquer contrato E exigiu O pagamento Dos 10 mil Restantes Bem como Se negou A enviar O projeto A vigilância Sanitária Para aprovação Por este órgão Pressionando Inclusive Caso não fosse Depositados 10 mil Restantes De suspender O RRT O que O impedia De iniciar a obra Foi protocolado Junto à denúncia Os documentos Comprobatórios Páginas De 9 A 19 Em 29 de agosto De 2013 Foi protocolada A denúncia No Conselho De Arquitetura E Urbanismo De Minas Gerais CAU-MG Que nesta mesma data Ao tomar ciência Dos fatos O presidente Encaminha o processo A comissão de ética E disciplina Sede-MG Página 21 Em 2 de setembro De 2013 A sede Minas Gerais Admitiu a denúncia E determina Que seja notificada As partes envolvidas Encaminhando ao relator Páginas De 22 A 25 As partes Foram notificadas Da abertura Do processo Denunciante Em 5 de setembro De 2015 E denunciado Em 10 de setembro De 2015 Páginas De 26 A 31 Não havendo Nenhuma manifestação A partir de então Em 7 de outubro De 2013 O relator Emite relatório No qual solicita Que seja enviada Nova notificação Ao denunciado Para que no prazo De 30 dias Responda As diversas indagações Com a apresentação Da documentação Comprobatória Sobre o contrato Os serviços Bem como Todos os fatos Que permearam As negociações Páginas De 32 A 36 O denunciado Por intermédio De seu advogado Legalmente Constituído Apresenta Defesa Acompanhada De cópias Do RRT Do projeto Contrato E destrato Da negociação Dos automóveis E-mail recebido Do denunciante Quando da nova Negociação Com a proposta Da forma De pagamento Dos valores acordados Memorial descritivo Do projeto E ainda cópia Do projeto De arquitetura Por ele Elaborado Páginas De 37 A 66 A partir de então Notificou-se por duas vezes Sequencialmente O denunciante Na tentativa De elucidar Os fatos Ocorridos Em um exercício Bastante amplo Do direito Ao contraditório Dado A ausência De contrato Páginas De 76 A 99 Neste momento Surgem Novos dados No processo Vendo-se prejudicado E acuado Diante Do não encaminhamento De um contrato formal E ainda Da não entrada Do processo Para aprovação Junto à Anvisa O denunciante Contratou Outro arquiteto Para execução De um novo projeto O arquiteto E urbanista Que passou Que passou De 1184,84 metros quadrados Do projeto Do denunciado Para 1503,38 metros quadrados Neste executado Pelo segundo profissional contratado Tendo este projeto Sido aprovado Na Prefeitura Municipal De Formiga Em atendimento Ao requerimento 1527 De 9 de setembro De 2013 Alterando O alvará de licença Para construir Número 122,03 De 24 de abril De 2013 Emitido Em 3 de outubro De 2013 Diante Das informações Prestadas E documentação Anexada Dessa vez Pelo denunciante Novamente É inquirido O denunciado Que anexa Sua nova defesa Por intermédio Do seu advogado Páginas De 101 A 113 Porém Não estando Assinada E nem acompanhada De novos documentos Comprobatórios Dos fatos Das informações Prestadas Pelo denunciante Destaca-se Que devido Ao não pagamento Da última parcela Do acordo Bem como Da não entrega Do laudo A fase de aprovação Junto à Anvisa Não foi iniciada Ressaltou Ressaltou Entretanto Que o projeto Foi aprovado Na prefeitura Com a expedição De avó De construção Que houve Um acréscimo Diária O que resultou Em um RRT Retificador E que este acréscimo Pode ter sido Motivo Do desentendimento Sobre os valores A serem pagos Bem como O destrato Do pagamento Acordado inicialmente Esclarece Por fim Que o denunciante Contratou Outro arquiteto Para não assumir O compromisso financeiro Assumido em acordo Verbal entre eles Assim A sede Minas Gerais Solicita em 30 de junho De 2014 Que seja convocado O denunciado Para uma audiência Na sede KOMG Marcada Para 21 de julho De 2014 Para prestar informações Páginas De 114 A 122 Na audiência Ocorrida Na data e horário Previsto O denunciado Declara Que cumpriu Todos os requisitos Técnicos Na execução Do projeto Para o qual Foi contratado Preencheu E pagou O RRT Deu entrada No projeto Na prefeitura Municipal De Formiga Aguardando Apenas o laudo Técnico Do denunciante Bem como O pagamento Dos valores Restantes Para dar entrada Na aprovação Junto à Anvisa A coordenação Da sede MG Refaz As questões Encaminhadas Na última defesa Presentada Tendo em vista Não estar legalmente Representada E assinada Ao final Da audiência O processo Assinatura De um contrato Formal Solicitado Pelo denunciante Após as desavenças Instaladas Em quadro Denunciado No artigo 18 Da lei 12.378 De 31 de dezembro De 2010 Incisos 7 e 10 Que em seu texto Prenuncia Prenuncia Por ser desidioso Por ser desidioso Nos serviços Contratados E por não haver Esclarecimentos Contratuais Necessários Páginas De 140 A 141 Nesta mesma data É expedido O ofício De notificação A ambas as partes Para conhecimento E possíveis recursos Recebidas Em 1º de outubro De 2014 Páginas 142 A 145 Em 1º de novembro De 2014 O denunciado Apresentou Junto ao CalBR Recurso Contra a decisão Do plenário Do CalMG Páginas De 152 A 159 Com diversas Cópias A saber Último parecer Do relator Júlio De Marco Ato da sessão Plenária Memorial do projeto E-mails emitidos E recebidos RRT inicial E ainda Do código De ética E disciplina De este conselho Páginas De 161 A 209 Enviado Via Sedex Constituindo Dessa feita Como seu representante Legal Um novo advogado E outros Páginas 160 A assessoria jurídica Do CalBR Prestou esclarecimentos Em 14 de novembro De 2014 De que o recurso Deve ser apresentado No Cal de origem Para admissibilidade E posteriormente Caso seja admitido Encaminhado ao CalBR Para julgamento Em grau de recurso No entanto Considerando os princípios Da economicidade E celeridade Processuais Sugeriu O encaminhamento Do recurso Diretamente ao Cal MG Para que essa instância Faça a devida admissibilidade E o processo Cumpra a tramitação Adequada Páginas 149 Em acatamento Em acatamento Ao parecer emitido Pela assessoria jurídica Do CalBR A solicitação É encaminhada Ao CalMG Para que este Cumpra os ritos processuais Retornando em seguida O processo A instância federal Para o julgamento Do recurso Em 9 de dezembro De 2014 É emitido Oficio Pelo CalMG Comunicando Ao denunciante Do recurso Interposto Pelo denunciado Ao CalBR Para possível Manifestação Recebida em 16 de dezembro De 2014 Páginas De 200 Páginas 211 E 212 Em 16 de janeiro De 2015 O denunciante Apresenta Seu arrasoado Pela manutenção Da sanção expedida Pelo CalMG Páginas De 213 A 217 Em 20 de janeiro De 2015 O CalMG Comunica o denunciado Do recurso Apresentado Pelo denunciante Ao CalBR Bem como Encaminha formalmente O processo Para ser julgado Nessa instância Em 12 de maio De 2015 A assessoria técnica Da sede CalBR Após análise Ao processo Verificou Que os prazos De recurso Interpostos Determinados Na resolução 34 Artigos 31, 32, 33 E 34 Extrapolam As determinações Legais Assim O pedido Do coordenador A pedido Do coordenador Dessa comissão Solicita Ao presidente Do conselho Que seja devolvido O processo A sua origem Comunicando O não acatamento Dos recursos Páginas 220 E 221 Em 19 de maio De 2015 O processo É encaminhado Ao CalMG Com a deliberação Solicitada Páginas 222 Em 10 de julho Em 10 de julho De 2015 A assessoria Jurídica Do CalMG Emite parecer Desqualificando O não acatamento Que só poderia Ter sido feito Pelo plenário Do CalBR De acordo Com a resolução 34 Artigo 35 E ainda Reconta As datas Das notificações E recursos Interpostos Concluindo Pelo cumprimento Dos prazos Legais Páginas De 224 A 226 Em 9 de setembro De 2015 Esse processo É novamente encaminhado Ao CalBR E em 15 de outubro De 2015 É encaminhado A conselheira federal Arquiteto e urbanista Maria Eliana Gilber Ribeiro Para emitir parecer Conclusivo Sobre os fatos Os quais Passo a analisar O recurso Interposto Pelo denunciado Não acrescenta Nenhum fato novo Em sua defesa Porém Na ânsia De defender A não obrigação De formalização Do contrato Mesmo tendo sido Esse exigido Pelo contratante Como Prova O e-mail Anexado Por ele mesmo Nas páginas 194 e 195 Datado de 13 de junho De 2013 No qual O denunciado No último parágrafo Cobra O denunciante No último parágrafo Cobra Formalmente Que seja firmado Tal documento Contradizendo O que foi dito Por ele mesmo No parágrafo 3 Da página 157 Em que afirma Que Com relação A contratação Deve ser esclarecido Deve ser esclarecido Que a exteriorização De um negócio Se manifesta Pela vontade Das partes Pelo gesto Ou até mesmo Pelo silêncio O código civil De ser realizado Tomando como parâmetro As áreas Do projeto Apresentado Por ele E o novo Projeto Apresentado Pelo outro Arquiteto Contratado Para execução Do segundo Projeto Aprovado Pelo cliente Porém Em nenhum documento Ao longo do processo Tal exigência Ou mesmo Vontade Expressa Pelo denunciante Mas tão somente Foi dito Que havia correções Que deveriam ser feitas No projeto Aprovado E que a fachada Exigia um projeto Detalhado Fato também Facilmente comprovado No e-mail enviado Pelo denunciante Ao denunciado Mais uma vez Anexada Em sua defesa Recursal Na página 188 Datado De 21 de janeiro De 2013 Em que admite Que a fachada Não deu tempo De detalhar Mas vamos fazer Depois O grifo meu Vidros Na qualidade São verdes E onde É madeira Será a lucobonde Na cor preta Prata Ou branco O que deixa claro Mais uma vez Que houve sim Negligência Ou desídia No atendimento Ao cliente E nos serviços Contratados O denunciante Em seu recurso No qual pede A manutenção Da sanção aplicada Mesmo considerando Se lesado Como demonstra Em seu arrazoado Bem como Em diversos documentos Ao longo do processo Em momento nenhum Se recusou A pagar a quantia devida Mas tão somente Condicionou o pagamento Dos 50% restantes Já que havia pago 10 mil reais O valor De 4 mil reais Ou seja 20% Do valor total Na assinatura Do contrato Sendo que Os demais 30% Seriam pagos Quando da aprovação Do projeto Pela vigilância sanitária Nesse sentido Acolha as razões Da decisão Proferida Pelo plenário Do CAU-MG Que aprovou O relatório E voto Apresentado Pelo conselheiro Júlio De Marco Concluindo No mérito Pelo cometimento De infração De infração Ético-disciplinar De desídia Pelo recorrente Denunciado Na execução Do trabalho Contratado Artigo 18 Inciso 10 Da lei 12.378 De 2010 O que pode ser afirmado Resultou inclusive Em indícios claros De prejuízos financeiros Ao interesse De seu cliente Por fim Reputa adequado O grau de sanção Aplicada Pelo plenário Do CAU-MG Uma vez Que a conduta Profissional Que causa Dano material Reversível Configura Circunstância Agravante Nos termos Do artigo 13A Inciso 9 Da resolução CAU-BR Número 58 De 2013 Situação Verificada No presente caso Que autoriza A manutenção Da sanção Ético-disciplinar No patamar De advertência Reservada Posso ler O voto Voto Considerando Ter ficado Claramente Comprovado Que o recorrente Denunciado Agiu de forma Desidiosa Na execução De seu trabalho E causou prejuízo Ao recorrido Denunciante Infringindo O artigo 18 Inciso 10 Lei 12.378 De 2010 E considerando Que o presente Recurso Não traz Fatos novos Que justifiquem A inadequação Da sanção Aplicada Pelo Conselho De origem Voto Pela manutenção Da sanção De advertência Reservada Aplicada Pelo plenário Do CAU-MG Ao arquiteto Urbanista Brasília Distrito Federal 6 de novembro De 2015 Maria Eliana Gilber Ribeiro Conselheiro Relator Obrigado Colega Alana Em discussão Algum esclarecimento Alguma solicitação De colega Gislaine Só um esclarecimento Sem entrar no mérito Ali no item 3.1 Eu acho Ou 31 31 Fala que por fim Recurta adequado O grau de sanção Aplicada Enfim Nos termos Do artigo 13 Inciso 9 Da resolução 58 De 2013 Essa sanção Já estava em vigência Quando Esse processo Foi iniciado Pergunto pelo seguinte Porque durante todo o relato Foi comentado Sempre se referindo A lei E não As resoluções E nem ao código de ética Propriamente dito Foi sempre referenciando Diretamente A nossa lei Então Se por acaso Se confirma O fato De que Na época Do fato Enfim Ou da denúncia A resolução Essa de 2013 Não estivesse em vigor Eu acho Que ela não pode Ser citada Lana Lana Desculpe Alguma coisa Doutor Eduardo Você pode me ajudar? Eu posso pedir Só um minuto Por favor Doutor Eduardo Microfone Não tem microfone Livre Não tem Tem sim Bom dia Presidente Conselheiros Demais presentes A lei 12.378 Estabeleceu As sanções Ético-disciplinares E informou Que elas Seriam complementadas Pelo próprio Código de ética Então O relato Foi fundamentado Na lei Então está correto Porque a lei Já era vigente Em 2013 Então Eu não vi bem A data específica Do fato Em 2013 Mas como Foi utilizada A lei Para fundamentar Então Não tem Nenhuma Irregularidade Estou falando Da lei A lei está correta Eu estou falando Do uso Do uso Da resolução Citar uma resolução Ela eventualmente Poderia não estar Ainda em vigor Então Que se cite A lei E não a resolução É apenas isso Para efeito De sanção Está compreendido Eu acredito Que sim No item 1 No item 1 É citada A data Que realmente É anterior A aprovação Do nosso código De ética Então Me parece Que a Observação Da colega Agilene Está correta E se A comissão Concordar Poderia fazer Eliminar Aquela citação A uma regra Que não estava Em vigor ainda Exatamente Obrigado 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 Delibração Plenária Número 48 De 1 de 2015 Aprova Delibração 053 2015 Sede CalBR De 6 de novembro De 2015 O plenário Do Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil CalBR No exercício Das competências E prerrogativas De que trata Sessão 1 Artigo 9 Do Regimento Geral CalBR Reunido Ordinariamente Em Brasília Distrito Federal Em 19 de novembro De 2015 Após análise Do assunto Em epígrafe E Considerando Disposto No inciso 10 Artigo 9 Da resolução Número 33 Do CalBR Regimento Geral Que determina Que compete Ao plenário Do CalBR Julgar Em grau De recurso As questões Decididas Pelos Cal UF Considerando Disposto No artigo 33 Da resolução Número 34 Do CalBR Que determina Que Da decisão Proferida Pelo Cal UF As partes Poderão Interpor Recurso Com efeito Suspensivo Ao plenário Do CalBR E Considerando O relatório E voto Da relatora Conselheira Maria Eliana Jubair Ribeiro Referente Ao processo Ético-disciplinar Protocolado No CIC-CAL Sob o número 7886-2013 Aprovado Por unanimidade Pela comissão De ética e disciplina Do CalBR Através Da deliberação Número 053-2015 Sede CalBR De 6 de novembro De 2015 Deliberou Aprovar A deliberação Número 053-2015 Sede CalBR De 6 de novembro De 2015 A qual Conhece O recurso Porém Nega Provimento Mantendo A decisão Proferida Pelo plenário Do Cal De origem Pela aplicação De advertência Reservada Ao arquiteto E urbanista Denunciado Por solicitar Que o presente Processo Seja encaminhado Ao Cal De origem Para aplicação Da sanção Da decisão Do plenário Do CalBR Não cabe Mais recurso Transitando-se Em julgado A decisão Essa deliberação Plenária Entre em vigor Na data De sua aprovação Uma sugestão Para tentar Resolver a questão Ali onde diz A prova Deliberação Número 53 De 6 A qual Conhece O recurso Porém Nega Provimento Mantendo Decisão Proferida Pelo plenário E ali A gente Deveria citar Que Aquele parágrafo Foi desconsiderado Eu não sei exatamente Qual o texto Dá para isso Mas eu acho Que é aí Que dá para colocar A prova Deliberação Tal Com ressalva Sobre o parágrafo Tal E aí Entra no mérito Propriamente Dito Com ressalva Sobre o item 31 Devido Ao fato De que não Estava em vigor No momento E aí Segue o mérito Conforme o voto Da conselheira Aprovar a deliberação Tal Com a ressalva Aprovar É no um ali Aprovar a deliberação Tal Com a ressalva Isso Com a ressalva De que o item 31 Da Da própria deliberação Não sei exatamente Como escrever isso Da referida deliberação Do voto Do relatório É Não é 31 É do relatório Do voto Refere-se A uma resolução Que ainda não Estava em vigor Na época Da não sei o que Porque eu não sei Pode ser Eu estou pensando Em uma maneira De resolver De forma fácil É que o item 31 Foi desconsiderado Deve ser desconsiderado É Mas tem que dizer Por que Porque não dá Para desconsiderar Um item Sem justificar O voto Refere-se A uma resolução Não é o voto É o relatório Não é o voto O relatório Refere-se A uma resolução Que ainda Não estava em vigor Na data Da denúncia Ou na data Do Enfim Eu não sei Qual que é a base Para a gente considerar Referiu-se Referiu-se A resolução Referiu-se A uma resolução Ou então A resolução Que ainda não estava em vigor Na época Da denúncia Porque eu acho Que fica mais Objetivo Referiu-se A resolução Tal Que ainda não estava em vigor Na época Da denúncia Que não vigorava A época Da denúncia Oi É exatamente Que não vigorava Que não vigorava A época Da denúncia Aí não sei Como é que vai ficar Na continuação Na época Da denúncia A época Acraseado Da época Da denúncia Vírgula Vírgula A qual reconhece O recurso Porém nega O aprovimento Aí entra no mérito Propriamente Da decisão Da conselheira Eu não sei Mas não é melhor Colocar Com ressalva De que o item 31 do relatório Foi desconsiderado Por referir-se Sim Não é isso? Foi desconsiderado Acho que não, Janô Porque tem que citar Que como nós estamos Contrariando Esse item Do parecer Original Da colega A gente tem que dizer Que esse item Não existia Na época E não simplesmente dizer Que todo Se baseia Apenas na lei Eu não consigo Resolver Esse parágrafo Assim Eu acho que a gente Precisa de uma ajuda Para terminar isso aí Então vamos lá Vamos lá pela ordem Já concluiu, Janô? Sua interferência? Então vamos lá Colega Fernando Depois colega Rizal E depois colega Cássia Fernando, por favor Eu entendo os argumentos Da Dirline Mas eu fiquei aqui pensando Então, não se aplicando A resolução Que dá a dosimetria A pena estaria baseada No artigo 19 da lei Que fala em advertência Suspensão Cancelamento Mas não fala em advertência Reservada Ou pública Isso veio com O detalhamento da resolução Eu fiquei me questionando Se na verdade Há necessidade De a gente fazer Essa ressalva agora Porque todo o julgamento Foi feito Com normativo Que existia à época Agora A dosagem A dosimetria da pena Eu não sei se Há necessidade De se fazer referência À lei Ou desconsiderar a resolução Porque a dosimetria Está baseada na lei Ela apenas detalhou O que está na lei Ao se aplicar Puro e simplesmente O que está na lei No artigo 19 A gente teria que falar Em suspensão Ou em advertência Simplesmente Não tem lá Dito que a advertência É reservada Ou pública Então, nesse sentido Eu não vejo Eu comecei a pensar Agora Se realmente Há conflito Na hora De se dar De se dosar A pena Não sei se é a pena Ou como é que é o termo técnico A sanção Eu acho Eu fiquei aqui Me questionando Será que realmente A gente precisa fazer Essa ressalva Porque todo o julgamento Foi feito Com base No artigo 18 Da lei Para Para Se averiguar E se estabelecer Se realmente Foi quebrada Alguma norma Da lei Então, o julgamento Foi feito Agora, na hora De dosar A própria lei Não tem detalhado ainda O tipo de advertência A suspensão O cancelamento Tudo isso Foi detalhado Na resolução E aí A resolução Foi utilizada Porque a dose metida Está sendo feita agora Na vigência da resolução Na aplicação Da pena Está sendo Do apenamento Não sei se é apenamento Está sendo feito Na vigência da resolução Que detalhou Então, Guilherme Eu entendo Sua preocupação Também tive Na hora da leitura Quando chegou Nesse ponto Eu fiquei me questionando Mas agora Também ocorrendo o contrário Será que a gente Precisa realmente Fazer isso Esse ajuda Ou complica Vamos refletir Aqui Vamos ouvir O colega Pela comissão Colega Napoleão Depois voltamos A ordem Aqui Como Digamos Na vigência Apenas da lei Havia apenas A possibilidade Da sanção De advertência E quando Posteriormente Na nossa resolução Se diferenciou A reservada Da pública Quer dizer Quando a decisão É uma advertência Quer dizer De menor De menor rigor Eu acho que De certa maneira Favorece Ao sancionado Então de certa maneira Eu acredito Que seja coerente A fazer a aplicação Com base No que vem Depois Não é isso? Certo O colega Napoleão Concorda com a observação Aqui do colega Fernando Costa Então vamos ouvir Os que já estão inscritos Colega Rizal E depois colega Cássia Desculpe O microfone Concordando com o que Fernando falou Também perde o sentido Que eu ia comentar Tá certo Obrigado Rizal Colega Cássia Não Me surgiu aqui Veio aqui Parece que houve Algum Não neste relato Mas já aconteceu isso No plenário Com o relato Do Luloca Do conselheiro Luiz Afonso Daí foi feito Um pedido de vista Concordando Até o próprio Luiz Afonso Concordando No mesmo No outro dia Foi arrumado O relato dele Será que não seria Melhor isso? Tirar isso Do relato Da conselheira Essa resolução E daí Ou não é? Porque a gente Vai ficar discutindo Aqui como Só um minutinho Gilane Por favor Concluiu? Então vamos lá Gilane O caso é diferente Da outra vez Era o relato Da deliberação plenária Agora a gente Está falando De um relato De conselheira Que nós simplesmente Estamos dizendo Que talvez Não pudesse basear A decisão A deliberação plenária É diferente O caso Bem diferente Vamos lá Gilane O colega Fernando Costa Fez uma observação Que teve o acordo Da comissão Eu pergunto Você concorda Ou mantém A sua objeção Sim, sim Mas Eu pergunto Colega Lana Infelizmente Não tem como Acessar aqui Mas Eu pedi O doutor Eduardo Para me ajudar Por isso Porque quando a gente Votou A gente votou Inclusive Pela manutenção De uma sanção De advertência reservada Que já vinha De quatro pareceres Do conselho de origem Então Essa sanção Já vem De quatro pareceres Diferentes Do conselho de origem Então Ela não é Uma sanção Que apareceu Agora nova Então Ela já É pela manutenção De uma sanção Já existente Concorda 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 Então pode retirar Essa observação Leonardo Por favor Poliana Desculpe Poliana Por favor Alguma observação A mais Algum pedido De esclarecimento Não Podemos Entrar Podemos considerar Que está bem Compreendido E entrar em Regime de votação Então vamos lá Por favor A planilha de votação Peço aos colegas Que concordam Com o relato Que digitem Um para aprovar Dois para não aprovar Três como abstenção Em regime de votação Pernambuco Paraná Paraná Concluída a votação Aprovado Por unanimidade Agradeço Então a colega A colega Lana E a participação Dos colegas Na discussão Muito obrigado A comissão Enfim Algum comentário adicional Não? Então vamos lá Vamos adiante Bem Nós vamos São meio de 10 Daqui a alguns minutos Nós podemos encerrar Essa reunião Eu vou fazer Trazer então a sugestão Em vez de entrarmos No item 6.2 Eu vou sugerir Pergunto Particularmente A colega Maria Elisa Batista Se poderíamos ouvir Se poderíamos ouvir seu relato Sobre o acidente A tragédia Enfim O assunto O assunto Do Vale do Rio Doce Para que Durante a tarde Possa se refletir E amanhã Discutirmos Alguma eventual Manifestação do conselho Podemos ouvir seu relato agora? Talvez fosse melhor deixar para depois do almoço Está bem carregada a pauta Você acredita que vai mais do que meia hora no relato? Então, vamos aproveitar esse tempo Vamos aproveitar esse tempo, Maria Elisa Mesmo se houver necessidade de uma discussão mais profunda Nós daremos o tempo Mais, sei lá, tarde, algum momento Mas eu acredito Vamos dizer que Que não há muito o que discordar Do que eu imagino Que seja o seu relato Pode ser? Pode ser Então, por favor, vamos lá Presidente e colegas O que eu vou fazer não é um relato da situação A situação está amplamente reportada Na internet Há, inclusive, alguns sites Já abordando especificamente isso Sites de ambientalistas Há um grupo de professores e pesquisadores Que se estruturou Um grupo ampliado com a população Para fazer uma auditoria independente Das questões envolvidas Desde a questão de análise Do rompimento das barragens Até as possibilidades eventuais De recuperação da qualidade da água do Rio Doce E da vida Ao longo do rio Tanto nas margens Quanto no próprio rio E também Um monitoramento do que pode vir a acontecer Meu colega do Espírito Santo Não está aqui Mas acho muito bom ele também se preocupar com isso Não só ele, como todos nós Um monitoramento do que pode acontecer Com a vida marinha Na hora do deságua Depois de colatina Já na região do Espírito Santo O que eu queria solicitar ao CalBR Especificamente É que a gente preparasse um manifesto Para estar na nossa página Do Cal Não só solidarizando Com todas as vítimas Não só as vítimas de Bento Rodrigues Mas todas aquelas Os índios Ao longo da margem do rio Populações que dependem Exclusivamente Daquela água E da vida Que ali se desenvolve Mas também solidarizar Com todos os que estão Numa luta constante Contra o abuso Do que é chamado Indústria extrativista Que é a mineração E a gente tem aí Um momento muito Urgente Não sei se a gente consegue Responder a tempo Que é a revisão Ou a consulta pública Que está aberta Sobre o plano nacional Deixa eu ler o nome Especificamente dele Plano nacional de adaptação A mudança de clima A gente está com isso aberto Até 22 de novembro E ao ler esse plano A gente verifica Como há uma discrepância Na compreensão Da água Como elemento vital Mais importante Da vida Então a mineração Está no capítulo De indústria E a água Está no outro capítulo O recurso hídrico Está em outro capítulo E a gente percebe A fragilidade Dos órgãos de defesa Ambiental Em relação a isso Então talvez valesse a pena Manifestar nisso Não sei se haveria tempo Mas pelo menos Que a gente acompanhasse Porque isso vai ter Desdobramentos Valeria a pena Também a gente Acompanhar Isso eu não consegui Verificar exatamente Mas com certeza A nossa assessoria parlamentar É muito mais competente Do que eu para isso A gente acompanhar O que está acontecendo Com o código de mineração Que estava previsto Para ser votado Em setembro e outubro Mas a última notícia Que eu tive É que ao reagir A proposta Da presidente Dilma De liberar O fundo de garantia Dos moradores De Bento Rodrigues Para eles fazerem Uma primeira frente Ao custo Enfim Da ruína Ali Foi solicitado também Que se suspendesse A tramitação do código Eu não sei Em que pele está Mas eu acho Que certamente É uma tarefa Para a gente Os arquitetos Usualmente Se preocupam muito Com a questão urbana É óbvio Que esse desafio Desastre Ou essa Como é que é o negócio O acidente Enfim Essa tragédia Isso tudo Que aconteceu ali Impacta cidades Mas eu acho Que é hora também De a gente Alargar o nosso horizonte E voltar A pensar No território nacional Como um campo nosso De compreensão E de atuação E aí Nesse sentido É que A questão Ambiental Somada A toda a questão Social Ela ganha Um espaço Grande Na nossa Preocupação Então Sugeriria Que a gente Conseguisse Acompanhar Essas questões Do Enfim Do controle Dos recursos Hídricos Há também Projetos De lei Mudando A gestão Sobre os recursos Hídricos A gente Teve muita esperança Quando o planejamento Começou a se centrar Na questão Das bacias Hidrográficas Mas isso Enfrenta A questão A questão A questão da água Enfrenta Lobbys Fortíssimos O lobby Da agricultura Que consome A maior parte Da nossa água Usada Para agricultura Uma parte Para consumo Humano Uma parte Gigante Para indústria E do que é Considerada indústria A mineração É uma das áreas Que mais consome água Inclusive de maneira Absolutamente Irresponsável Usando água De excelente Qualidade Para transportar Em correia O minério Que não é visto Mais como Uma questão Estratégica Nacional Ele é visto Apenas como um recurso Como uma commodity Para ser exportada A preço de banana Para mercados externos E a gente Depois tem que Comprar o aço Produzido lá fora Então nós arruinamos As nossas siderúrgicas E demos Uma força inusitada Para as nossas Mineradoras Eu acho que os arquitetos Precisam se preocupar Com isso Nós somos grandes Consumidores de aço Lá na ponta A gente se preocupa Com a cidade Se preocupa Com a questão ambiental Do ponto de vista Da energia E tudo mais Mas ainda Não Não pensamos O que é que o planeta Vai sofrer Em termos de mudança E como que a gente Está desperdiçando Esse recurso precioso Que é a água Há laudos Inclusive já apontando Para uma tragédia Maior ainda Que é a contaminação Do Do aquífero Aí nós estamos Fritos Não sobra alternativa Então talvez Um manifesto Na nossa página Mas também Ações mais concretas Encaminhar Para os Caos UFs Para que eles Também repercutam Isso Eu até queria Fazer um comentário Com a Lana Lana me corrigiu No termo Depois falou assim Aí nós vimos Que o grande problema Deles é a mineração Eu queria dizer Que eles Somos todos Minas Gerais É um grande Manancial Manancial de água Para o país A gente estuda isso Desde o colégio E é um grande Manancial de água Pura Exatamente porque A nossa composição De solo É essa composição Almejada Pelas mineradoras É porque A gente é Um estado Absolutamente Mineral Naquela região Que a gente Produz água De boa qualidade E a nossa água Está comprometida Numa escala Assim Inimaginável Não só Pelos riscos Das barragens Qualquer Olhada Que a gente Der Nós vamos perceber A quantidade De barragens Em situação De perigo Mas também Pelo fato De que a mineração Minera exatamente As áreas Produtoras de água Então nós estamos Com as nascentes Também comprometidas A gente trata mal A água Sabemos disso Nós como usuários As cidades Tratam mal Nós temos Menos da metade Da população brasileira Tem acesso a esgoto A tratamento de esgoto Embora ainda 15% Da população brasileira Não tem nem acesso A água tratada Então esse é um assunto Que eu gostaria Que o Caos Se dedicasse E aí eu quero Fazer um pedido Específico A comissão A CEPUA Que tem Se dedicado A isso Para ajudar Nesses levantamentos Ajudar talvez Nesse texto Mas precisamos Acompanhar essa questão De perto É isso É isso Obrigada Obrigado Maria Elisa Inclusive Sobre O seu comentário De que se Isso hoje Está Vamos dizer Mais para a commodity Do que Para a questão Estratégia Do país Num dos textos Que eu li Sobre o assunto Se referia justamente É isso Que teria havido Uma queda No preço Com o aumento Do dólar Essas coisas todas E que Havia sido Tomada uma decisão Pela companhia De aumentar Em 30% A produção De minério E Consequentemente Aumentou em 30% A produção De rejeito E carregando Em 30% A mais Pois não Está isso Presidente Os projetos De lei Que estão circulando Em um projeto De lei Que está em regime De urgência Em Minas Gerais Um projeto De lei estadual Mas também No Congresso Federal Há um projeto Semelhante É busca Acelerar Os processos De licenciamento Ambiental Retirando Parte do rito Inclusive Da participação Popular Reduz O poder Decisório Dos órgãos Ambientais Considerando Que a mineração Enfim Precisamos ter Royalty Precisamos ter Reservas Então Tira de foco Isso da mineração Ser estratégica E passa a ser Só esse Comércio Mas são projetos Que nós temos Que olhar De perto Porque aí Ninguém vai Controlar Mesmo Perfeito Em discussão De início Eu sugiro Para a nossa discussão Inclusive A própria Maria Elisa Que é Representante Dos colegas Da região E alguém A colega Lana Ou alguém Da comissão De política Urbana Para se preocupar Com a redação Desse texto De hoje Até amanhã No final da tarde Com a assessoria Da Luciana Rubino Que está aqui presente Que pode trazer As informações solicitadas Sobre tramitação De legislação No congresso E o Leonardo Aqui da nossa assessoria De comunicação Que pode auxiliar Também na redação Do texto Para o trabalho De posterior Divulgação Se for essa Mesmo Se for esse mesmo Entendimento Do que do plenário Nós temos inscritos Aqui os colegas Sanderland E Renato Nunes E colega Janô E colega Lana Alô Bom Se aconteceu Esse caso Que aconteceu Em Minas Gerais Do problema Na barragem Aconteceu Algo semelhante Também no Piauí Que é a barragem De algodões Só que Esse período Acho que estava Começando um período De chuva Lá no Piauí Foi um período De intensa chuva Período do verão Com bastante chuva E a barragem De algodões Praticamente Ela estava Com indício De rompimento Então teve Corpo de bombeiros Alertou Dizendo que Tinha risco Para evacuar A área da cidade Só que o governo Do estado Dizia que não Ia acontecer nada Defendia Chamou O engenheiro Que foi O projetista Da barragem E saiu Na televisão Dizendo que Não ia romper A barragem Que ele garantia Que não ia romper Tal fato Três dias Depois A barragem Rompeu Matou Várias pessoas Na região De castelo Até hoje As famílias Não receberam Nenhuma indenização No caso Lá não teve Metais Pesados Por causa da mineração Mas teve também Mortes E eu vejo Um problema Muito sério Que a gente bate Muito na tecla Calpiauí E também eu Que eu bato Sempre contra O governo O município É a questão Da qualidade Das cidades A questão Do espaço Urbano De qualidade Principalmente A questão Da arborização Que eu bato Muito na tecla Que lá em Teresão Vou derrubar 170 hastes Para fazer Um terminal Intermodal De ônibus E a população Não aceita Prefere que seja Construído Em outro terreno E praticamente A prefeitura Não cede E também teve O problema Da ponte No meio Que está Um momento De discórdia Lá A questão Do meio ambiente Do patrimônio Que o Calpiauí Abraçava A questão Do tobamento Da ar De origem da cidade Por causa De um projeto Sem Sem estudo Preliminar Sem nada Uma ponte Uma ponte Que não tinha Alça de acesso E ela Quando ela foi feita Praticamente Foi cortada Os taludes Das duas pontes Das laterais A Juscelino Kubitschek Foi até inaugurada Pelo Juscelino Kubitschek Essa ponte Já tem mais de 60 anos E foi cortada Esse talude Que serve como O apoio Na estrutura Da ponte Só que O engenheiro Que não Está Que é de fora Que é professor Da USP Ele não aceitava A forma Que estava sendo Executada Essa ponte Do meio E ele Por conta própria Fez um estudo E fez um relatório Dizendo que a ponte Tinha que ser interditada A ponte antiga E a ponte Do meio Tinha que ser liberada Que o Calpiauí A questão Do patrimônio Da cidade E quem mais Poderia Nosso conselho Pretérito Quem poderia ter Entrado junto Com a gente Para defender a cidade Praticamente Chamou a gente Agentes sociais Que prejudicavam O progresso Da cidade Entendeu? Nosso antigo conselho Então Alegou isso Então eu Não citei Só mais um minutinho Eu não citei Mas eu falei No Facebook Que os agentes sociais Eles sim Que têm a cidade Que buscam A melhor qualidade De vida Das pessoas Os espaços urbanos Melhores E praticamente Nosso conselho Também pretérito Também Não aceitou Muito que o conselho De arquitetura Desse Opinião Defendesse A segurança Da população Na questão Da estrutura Que ele apoiou Esse relatório Junto com o Ministério Público E simplesmente Muitos engenheiros Não aceitaram Que o conselho De arquitetura Desse opinião Sobre riscos Sobre uma ponte Que na verdade Não deu opinião Ele só abraçou Um relatório Que foi feito Por um engenheiro Por conta própria E foi apresentado No Ministério Público Então houve Uma discussão Muito grande Talvez também Só falo assim Para ter um pouco De cuidado também Porque uma opinião Nossa De um conselho Nosso antigo conselho Também Ele pode também Em se sentir Que a gente Está entrando Na área Deles também Só para a gente Ter o cuidado Eu não sei Porque eles se sentiram No caso do Piauí Eles se sentiram Totalmente ofendidos Pelo fato de a gente Ter emitido opinião E estar abraçando Uma causa De proteção da cidade Que é a questão De evitar um acidente A manutenção Só isso que eu queria falar Obrigado, Sandra Naturalmente Isso não tem cabimento No que tratar Da construção Da cidade Da ocupação Do território nacional É pertinente Qualquer manifestação Do CAU Brasil Ou de qualquer CAU estadual Colega Renato Nunes Na sequência Colega Lana Bom, eu acho que esse assunto É muito mais grave Do que um simples comentário Que a gente possa fazer No nível Dos nossos comunicados Eu acho que ele O conselho O conselho da profissão Que trata do território E trata do meio ambiente E trata das questões De organização Do ser humano No território E nos seus espaços É o conselho De arquitetura E urbanismo Eu acho que nós temos Uma responsabilidade Imensa Se a gente quiser Figurar Na sociedade Como um organismo Que a gente tem Desenhado na nossa lei O que aconteceu Foi um desastre ético Técnico Técnico E de visão De uma política econômica A Constituição Protege A Mata Atlântica Protege A Zona Costeira Protege o território Fisicamente Então é inadmissível Então é inadmissível Que uma política De exportação A qualquer preço Como é o caso Do minério Deixe um rombo Ambiental Que ninguém dimensionou ainda Por quantos anos Isso vai Trazer consequências Na nossa economia Enfim No país É uma dimensão Monumental Eu acho que O CAO Não pode Ignorar Que O procedimento Político Que levou a isso É o mesmo Que gera O RDC É o mesmo Procedimento Político Que faz Alianças Com forças Para Garantir Posições No Congresso E o planeta E o Brasil O território É a moeda De troca Dessas negociações Nós estamos vendo isso Nas cidades Estamos vendo isso Em todo lado Nós Quer dizer Conselho de Arquitetura E Urbanismo Eu Eu acompanho O esforço Dos colegas Principalmente Da presidência Do Haroldo Com seus assessores Um esforço Diplomático Junto aos congressistas Para a gente Colocar essas ideias E Redirecionar Medidas Que estão sendo tomadas Como o RDC Então Há uma preocupação Diplomática Mas nós Não podemos Deixar De incriminar E denunciar O poder executivo E o poder legislativo Os congressistas Como responsáveis Pela destruição O estrago Do Rio Doce É mais do que uma tragédia É um estrago mesmo É o chão brasileiro Eu acho que a gente Deveria fazer um documento Refletido Com pouco mais de tempo Do que um Um curso de um plenário Claro que uma manifestação Simples De protesto É necessária Mas um documento Incisivo Onde se Conjuge Essa questão Porque o Brasil Está passando Por um processo De transformação Não tenha dúvida De que tudo Que está acontecendo No plano federal No plano estadual No plano municipal Essa destruição Ética Vai gerar Novos Procedimentos Em pouco tempo Nós temos que fazer Um documento Relativo a isso Que aborde Um norte Em relação Ao respeito Ao tratamento Do território brasileiro Em coordenação Com as naturais E necessárias Políticas econômicas Não dá Para deixar isso Moeda de troca Mais E a responsabilidade Que eu quero chamar A atenção É do nosso conselho A dimensão Que ele tem E que poderá ter Perante a sociedade Se ele assumir Com clareza A firmeza E o conhecimento Que tem Dessas consequências É só Nesse sentido Que eu faço Esse alerta Obrigado Colega Renato Colega Lana Na sequência Colega Janot Sim Não Não vou entrar Nessa polêmica Agora Acho que O encaminhamento Correto É realmente Tirar uma comissão Para que a gente Possa elaborar Este primeiro documento Mas isso vai Inclusive No sentido Toda essa Proposição Da Maria Elisa Vai no sentido Daquilo que A comissão de Política Urbana E Ambiental Juntamente Com a Com a Assessoria Parlamentar Sugeriu Inclusive A nossa reunião Do dia 2 Agora É exclusivamente Para isso Para levantar Todas essas questões Que são prioritárias Dentro da política Urbana Ambiental E ser mais Propositivos Nessas ações Então Nesse sentido A gente já Tinha encaminhado Essa ação Mesmo antes De acontecer Esses acidentes Que resultam Em tragédias Esses acidentes Que resultam Em tragédias Nós estamos Vivenciando Isso Nesse último mês Paulatinamente Em todas as áreas Quando eu digo Que a questão Da mineração Não é que seja Um problema Do calminas Ela está Localizada Dentro do território Nacional Em determinadas regiões Assim como A gente tem O problema Da Amazônia Assim como a gente Tem o problema Das duas chapadas Que estão pegando fogo E a chapada Da Diamantina Queimou 50% Nessa última semana E a dos veadeiros 20% Então nós temos Tido Esses Acidentes Provocados Pela ação Humana Que estão Sendo contínuos E que estão Devastando O nosso patrimônio Ambiental E gerando Resultados Gravíssimos Ao patrimônio Social E ao patrimônio Humano Então A gente tem Que trabalhar Isso sim Nós temos Que trabalhar Os geólogos São mais organizados Nesse sentido Eles já têm Soltado vários Pareceres Mas é uma questão Que nós precisamos Soltar esse primeiro Parecer Mas se for preciso Como coordenadora Da comissão Me coloco À disposição Do Leonardo Da Luciana Para que a gente Possa estar fazendo Levantando mais dados Num local Que a gente possa Estar fazendo Esses documentos Que são muito Importantes E acho que a gente Vai ter que fazer Uma série de documentos Inclusive Dados Mas simplesmente Não estou conseguindo Acessar Houve um acidente Em torno de 4 a 5 anos Atrás Com a própria Samarco E ela foi Multada Num valor Ínfimo Se naquela época Ela tivesse sido Multada Num valor Correto Não teria Provavelmente Repetido O fato Que já vinha Sendo anunciado Desde aquela época As possibilidades De rompimento Das barragens Já vinham Sendo anunciadas Obrigado Lana Colega Janot Na sequência O colega Celso Eu queria Primeiro Eu queria Primeiro lugar Me solidarizar Me solidarizar Com a iniciativa Da colega Maria Elisa Pela oportunidade De trazer A discussão Esse tema Em segundo lugar Eu queria Propor Três encaminhamentos Ao plenário De forma Bastante objetiva Um Uma inserção Imediata Na mídia De uma posição Crítica Através De entrevistas Específicas A serem gravadas Dois Produzir o documento Manifesto Conceitual Aprofundado Sobre o tema Sobre o tema E seus Desdobramentos Correlados Três Promover Uma ação Parlamentar Para Precaver Novas Catástrofes Dessa natureza Objetivamente Seriam Essas três Propostas Obrigado Obrigado Janot Pela Pela ordem Colega Celso Depois colega Laís Depois colega Napoleão Eu queria anunciar Aqui a presença Do nosso colega Eduardo Quileto Conselheiro Licenciado Aqui do Local De Mato Grosso E secretário Justamente De cidades Do Mato Grosso Que tem muito a ver Com o assunto Que nós estamos discutindo E com a permissão Do plenário Quero convidá-lo A retomar O assento Aqui A mesa Na qual Atuou Durante três anos Recentemente Então se todos Estamos de acordo Convido aqui o Eduardo Para estar conosco Aqui Então vamos lá Seguindo a ordem Colega Celso Depois colega Laís E colega Napoleão Eduardo Eduardo Quileto É um prazer Ver você aqui Mas eu Quero dizer Senhor presidente Que o Renato Colocou uma coisa Que eu estava Com a cabeça Para falar Mas Com certo receio De criar aqui Um problema Onde eu não tenho Ouvido em momento Nenhum Uma referência Sobre a gravidade Que passa o país Nesse momento Político E profissional Acima de tudo Todas as empresas Brasileiras Estão Contaminadas Estão todas Contaminadas Inclusive Com uma inoperância E ainda por cima Falta de Boa formação Profissional Dado Como a gente Sabe muito bem Essas negociações De colocar Meu parente Trabalhando No ministério Então O Brasil Está numa situação Caótica Talvez Jamais Passamos Por uma questão Dessa Eu imagino Então Não é possível Um conselho Como o nosso Calar-se Dessa situação Eu Acho que o Janot Já deu uma solução Boa Uma posição Onde esse conselho Poderá se dizer Levantar a mão Bater no peito Cantar o hino nacional Levantar a bandeira E fazer com que Nós sejamos Acima de tudo Respeitados Nós somos Os que mais Entendem De cidades Ninguém mais Entende De cidades Do que o arquiteto E o urbanista Ninguém mais Não é um Político Canalha Que está lá Que pode dizer Eu faço isso Eu faço aquilo Nós estamos Perdendo Um país rico Como esse Com minerais Riquíssimos Como nós Em quantidades Absurdas Estarmos Passando Essa vergonha De termos Ao lado Das cidades Um amontoado De pessoas Que não tem onde Morar Ou comer Eu acho Que Senhor presidente Eu acho Bacana Nós colocarmos O nosso Conselho Funcionando Mas acho Também Muito importante Nós sermos Brasileiros Acima de tudo Porque ser brasileiro É acima da profissão Até mesmo Do próprio nome Nós não podemos Ficar mais calados Renato Concordo com você Janô Eu acho Que temos que fazer Mais ou menos Uma coisa dessas Podemos E devemos Obrigado Obrigado Celso Colega Laís Na sequência Colega Napoleão O que me preocupa Em maior instância É que está havendo Uma grande inversão De valores No país Os incêndios Que tem no Maranhão Que não chegam Nem na mídia nacional E que houveram Dentro de reservas indígenas Onde uma reserva De 140 mil hectares Só sobraram 60 O resto Tudo foi queimado E são índios Que nunca tiveram Contato com o ser humano Branco E que não sabem viver De outra coisa A não ser do extrativismo É uma situação Muito grave É uma situação Realmente de tentar Reordenar A ocupação Do território Através dos interesses Econômicos De grupos Que não querem Reservas indígenas Atrapalhando O seu desdobramento O seu avanço De fronteira agrícola Então A gente tem Muitos problemas Graves Que são desastrosos E que o meio ambiente Acaba sendo O maior O maior destruído O mais destruído Em todas essas Essas frentes Eu acho que a gente Tem que mesmo Falar em termos De valores Da importância Do meio ambiente Essa coisa Tem que ser Rebatida E repetida Muitíssimas vezes Para que a gente Consiga não ter Desastres ambientais Maiores Dos que a gente Já teve até agora Obrigado Laís Colega Napoleão Eu entendo Que o que acontece Num caso como esse Tem como base Um sistema De acumulação De capital É exatamente O sistema De acumulação De capital Que leva A lógica Da destruição Inclusive O caso mais extremo Dessa situação É a indústria Armamentista O complexo industrial Militar Como o Eisenhower Já tinha denunciado Nos anos 50 Então é o ponto De que dá lucro Vender arma E fazer guerra E explosões E tudo mais Do mesmo modo A mineração A mineração Tem por objetivo Quer dizer Os proprietários A Vale do Rio Doce O Grupo Bradesco O capital financeiro Que controla A Vale do Rio Doce Tem interesse De acumular capital E esse conflito Estabelece Com a própria Sobrevivência E com as comunidades E com a espécie humana Esse é um problema Muito claro O problema É que Esse problema Não será resolvido Sem superarmos Essa situação De acumulação De capital Bom Agora Eu creio que o conselho Ele pode se posicionar Eu acho até complicado Às vezes O próprio Arodo até falou uma vez Uma coisa A respeito daquela tragédia Que ocorreu no Rio de Janeiro Que é não passar a ideia De que a gente corre atrás Porque é uma oportunidade De a gente aparecer A gente tem que ter cuidado Realmente o Arodo tem razão Sobre esse aspecto Não podemos aparecer agora Como se fôssemos Assim Papagaio de velório Não é o objetivo Do conselho Aproveitar uma oportunidade Entre aspas E aí se posicionar na mídia E aí tomar posição Eu creio que até O SEAL Deveria tratar desse assunto Porque Digamos Do ponto de vista Da política Da cidadania As entidades Têm até esse papel De ação e cidadania Agora O que aconteceu Diz respeito À profissão Porque trata-se De uma rede de cidades De um território De uma Tragédia E existem responsáveis técnicos Existem responsáveis técnicos Eu acho que o conselho Deve agir No caso A fiscalização Cabe ao conselho De Minas Gerais De maneira efetiva Bom Quem são os responsáveis? Existem profissionais Do nosso âmbito Envolvido nessa responsabilidade Por esse crime ambiental E social Se existe Então nós temos que ter Rigor Em relação à conduta Desses profissionais Creio Que talvez exista E mesmo que sejam Profissionais De outros conselhos Que sejam regulamentados Cabe a nós Alertar esses conselhos Que eles têm que agir Porque no âmbito das profissões A sociedade espera Que a gente Tome Uma ação concreta E eu acho que O que a gente pode fazer É buscar É apurar essas responsabilidades Obrigado Napoleão Colega Miriam Alô Então É sobre o que o Napoleão Colocou Eu concordo Eu acho que As entidades Podem sim Mas eu fico Refletindo Sobre o nosso conselho Nós somos um conselho De arquitetura E urbanismo Então nós temos que Ser bastante Focados No urbanismo O que essa tragédia Ou essa questão Vai envolver Essas cidades Que tem como Rio Doce A interface Em relação aos seus Planos diretores Em relação ao seu Desenvolvimento E o que isso Vai refletir No urbanismo Das cidades Esse posicionamento Sim cabe Não aproveitando A deixa Para se manifestar Na mídia Mas sim De uma maneira Técnica E Focada No que Concerne A nossa Especificidade Que é o urbanismo Então Eu vou colocar Esse assunto No SEAL Para que a gente Possa trazer As contribuições Das entidades Obrigada Obrigado Colega Miriam Antes de concluir Vamos dizer Antes de fechar Essa rodada Eu queria lembrar Que quando nós criamos A comissão de política urbana Essa extensão E ambiental Foi provocada Pelo colega Pelo conselheiro Eduardo Quileto Ele que sugeriu Que a comissão Tivesse essa extensão Na sua atividade E hoje temos aqui O secretário De cidades Eduardo Quileto Vamos dizer Que efetivamente Está trabalhando No Dirigindo A secretaria Que trata Do território Do Mato Grosso Aqui conosco Então naturalmente Ele certamente Tem alguma observação Sobre esse assunto Eu vou Passar a palavra Para a vossa excelência Aqui Para uma manifestação Sobre o assunto Em tela Aqui Por favor Tem que ter O protocolo Ou Pocotrolo Como dizia o Figueiredo Bom Vamos lá Bom Tom Bom dia Ou boa tarde A todos É um prazer Estar aqui Não tem esse negócio De vossa excelência Coisa nenhuma Eu sou conselheiro Isso aqui é nossa casa Mas enfim A gente vai mais tarde Falar um pouco Sobre O grande problema nosso Do RDC Das obras da Copa Especificamente do VRT Mas nesse caso E aí é interessante Esse posicionamento Porque da Miriam Está colocando Como a gente Pode se manifestar E a questão do urbanismo E do planejamento urbano Como foco principal Desse processo todo Miriam Que agora Numa secretaria Que você vislumbra O território Uma coisa Você ser arquiteto Você ser conselheiro Outra coisa Você começa A perceber Num âmbito um pouco maior O quanto da importância O quanto que o próprio conselho Está longe Longe Muito longe Dos municípios Muito longe Da Porque para mim A arquitetura engloba tudo Vamos falar do urbanismo Do planejamento urbano A gente está visitando Nós temos lá 141 municípios Dentro do nosso estado 27 acima de 20 mil habitantes 27 com planos diretores Efetivamente O restante Não Nós estamos fazendo um trabalho Para que até 2018 Todos Todos os 141 Tenham seus planos diretores Mas não um plano Do papel Que você tem um plano Mas efetivamente Ações Voltadas para dentro Do município E a gente percebe isso O quanto que o arquiteto Está longe Do município Quando está afastado O principal Questão deles lá Está muito ligada A pavimentação urbana Está ligada Ao saneamento básico A água Está ligada Ao esgoto Está ligada A drenagem Está ligada Os resíduos sólidos A mobilidade Como um todo E por último Mas por último Numa escala muito grande E por último A habitação A arquitetura A habitação A arquitetura Dentro desse espaço Urbano todo Existe o básico O básico Que é a responsabilidade Só nossa Dos profissionais Da arquitetura Somos os únicos Que temos essa condição Essa atribuição Para fazê-lo E nós estamos muito longe disso Muitos municípios Não tem um arquiteto Não tem nada lá São municípios com IDH Muito baixo Muito abaixo da média Nós estamos visitando Indo até eles Mil e tantos quilômetros Da capital Até chegar Nesses municípios E quanto que eles não tem nada E quanto precisa Do conselho de arquitetura Pensar um pouco mais O planejamento urbano Pensar mais A nossa cidade Do básico dela Do que a população Precisa do básico Nós ainda estamos Muito elitizados Ainda pensando muito Na arquitetura Propriamente dita Na arquitetura em si Como Desculpa Eu sei que a arquitetura É uma coisa única Mas desvinculando A arquitetura do urbanismo E na realidade Tudo isso faz parte De um contexto Que nós estamos afastados Eu acho que aconteceu Essa tragédia Em Minas E você tem as cidades Devastadas E que efetivamente O arquiteto Vai poder Estar iniciando Estar trabalhando Estar tendo Dentro da política Se pronunciando Para que as cidades Possam ter O melhor planejamento urbano Possam pensar melhor O crescimento delas Nós estamos muito longe Eu estou vendo lá Muito longe Eu estou fazendo parcerias Com o nosso conselho Agora inclusive Na questão Arudo Da assistência técnica Vamos trabalhar Assistência técnica Nos municípios Nos 141 Nesse sentido De começar O arquiteto começar A trabalhar Os consórcios Os municípios Não tem nenhum arquiteto Não tem nada Eles não tem condições De ter Porque eles vivem Não vivem nem de IPTU A arrecadação deles Não é IPTU São repasses Que são feitos O território Não é gerenciado E onde nós estamos Onde o conselho Pode estar com a gente Nesse processo todo Eu acho que é uma É ímpar Nós estamos agora Nós temos condições De ter um conselho Estamos agora estruturados Com esse conselho estruturado Nós temos secretários De cidades De habitação Enfim Nós precisamos Estar mais próximos O conselho de arquitetura Estar mais próximo Eu estou sempre Nesse sentido De uma crítica Construtiva De trazer o conselho Mais próximo da cidade Mais próximo Do cidadão Mais próximo dos prefeitos Isso a gente precisa Muito Então é um pouco isso Eu acho que essa tragédia E nós temos que estar Junto dela No planejamento Quando eu falo Que nós vamos estar Nos planos diretores É do planejamento De uma cidade Com 7 mil habitantes Uma necessidade De ter plano diretor Pelo ministério da cidade Mas há necessidade Mas há necessidade sim Como a cidade vai crescer Como vai ser direcionada Sem o prefeito saber Se um arquiteto está próximo Sem você ter isso Então nós precisamos ter E é isso que nós vamos fazer É um dos trabalhos grandes Dentro do conselho Dentro da nossa secretaria Que eu acho que vai virar Uma espécie de Um modelo do país Que qualquer município Não importa o tamanho que ele tenha Ele precisa ter Uma forma de crescimento Um plano diretor Para onde ele vai crescer E como vai acontecer O planejamento Das nossas cidades E isso é fundamental Obrigado, Eduardo Obrigado a você, Eduardo Bom, à tarde nós vamos ter Uma palestra mesmo Aqui do Eduardo Um debatezinho Um debate aqui com ele Bem, eu queria fazer Um comentário também Sobre esse assunto E concluir aqui Com o encaminhamento Para encerrarmos Essa sessão da manhã De fato Nós hoje temos Um espectro mais largo De atuação Além das nossas entidades Temos também o conselho Com suas responsabilidades E atribuições específicas Me parece Que é conveniente Que o Cal Brasil Lance uma orientação Sobre esse assunto Me parece Maria Elisa, Lana Colegas Que o Cal Brasil Deva emitir Uma orientação Mas eu gostaria Realmente de lembrar A título de exemplo Numa situação Assemelhada Que aconteceu comigo Viu, Napoleão? No início do século No ano 2001 Ou 2002 Quando houve Mais um deslizamento Inclusive em Minas Gerais Ocorreu em Minas Gerais Um deslizamento Nessa época de chuvas E que arrastou Prédios Abrigos Ali Na encosta E eu Na época Presidia O Instituto de Arquitetos Do Brasil E fui convidado Para um seminário Lá Um debate Sobre o assunto Promovido Pelo nosso antigo conselho E eu fiz uma carta Para o Então presidente Do conselho Em Minas Depois foi presidente Do conselho federal Chamando atenção Para isso Que O conselho Tem responsabilidade Sobre o exercício profissional Então mais do que promover Um debate Um seminário Para Sei lá Distribuir Convidar pessoas E debater Enfim Um aspecto positivo Promover o conhecimento Mais do que isso Deveria agir No sentido de verificar Se as secretarias Que tratam do assunto Estão Atuando corretamente Se os arquitetos Ou Outros profissionais Envolvidos Naquele conselho Se pronunciaram Corretamente No tempo certo Ou se foram Como é que se diz Contrariados Na sua prática Profissional Ou emitir Um parecer técnico E um leigo Ter orientado Um leigo Eventualmente Acima dele Hierarquicamente Ter Desautorizado O profissional Com conhecimento De causa Então Me parece Realmente Importante Que qualquer Orientação Emetida Pelo nosso Conselho Além das nossas Ações Legislativas E no diálogo Com a sociedade Oriente Os caos Estaduais Envolvidos Que Verifiquem As responsabilidades Eventuais De arquitetos E urbanistas No exercício Do planejamento Urbano Regional Da bacia hidrográfica Essa coisa toda Como fiscais Eventuais Do nosso Exercício Profissional E também Sobre a contrariedade Eventual De um Superior Hierárquico Leigo Que tenha Bloqueado Uma orientação De um arquiteto Urbanista Mal comparando Como se faz Quando um Hospital Promove Um acidente Vamos dizer Abriga um acidente Qualquer E age lá Sobre ele O conselho De medicina Que vai verificar O que aconteceu Ali Enfim A nossa ação E nesse aspecto Mais uma vez Eu falei um pouco antes Sobre o encontro Dos advogados Dos nossos assessores Jurídicos E tudo Mais uma vez Demonstro A necessidade Dessa área Do conhecimento Jurídica De estar conosco E auxiliar Porque muitas vezes A ação não é direta Da fiscalização Ou do controle Do conselho Mas é paralela Pela via judicial Também No sentido De acionar Responsabilidades Então O que eu Vamos dizer Os encaminhamentos Que nós temos aqui Do colega Janot Colega Napoleão Eu acho que vão muito Também nessa direção Coloca Posicionar o CAL Brasil Diante do assunto E encaminhar Aos conselhos Estaduais A sua responsabilidade Como fiscais Da nossa prática Profissional Então se Os colegas Concordarem Poderíamos Em torno da Maria Elisa Que levantou A questão Aqui E da comissão De política urbana Poderiam dialogar Um pouco Para Com o apoio Da Luciana Do Júlio Moreno Ou Leonardo De Cheverry Aqui Além da assessoria Da comissão Verificar De hoje Para amanhã Uma orientação Sem prejuízo Da discussão Mais profunda Que vai acontecer Na próxima semana Mas verificar Uma orientação Que essa plenária Possa emitir A sociedade Ou ao nosso Ambiente interno Pode ser assim? Pode ser? Então Ótimo Alguma manifestação A mais sobre o assunto? Então eu agradeço Muito A Maria Elisa Por ter trazido o assunto Com tanta propriedade E riqueza A discussão Os colegas se manifestaram E vamos suspender São 13 horas Eu sugiro Como a pauta Está um pouco apertada Em vez de duas horas Uma hora e meia Para o almoço Está bem? Às 14h30 Retomamos então A pauta Pela ordem Está bem? Então muito obrigado E até já Tchau Tchau